MÚSICA Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem pra iou. Tô recebendo uma mensagem aqui, tio. Calma, Chico. E aí, turma? Mano do céu. Da hora! É, podcast Denilson Show com o Chico Garcia, meu parceiro. Episódio 51, rapaz, boa ideia, hein, irmão? Sportsbet.io, a nossa patrocinadora, Master, Corrientes 348, Vila Olímpia, Experiência e Grupo Vibra. Grupo digital ali da Band, tá com nós nessa. E hoje o episódio da hora, especial. Todos os convidados que estão passando por aqui, cada um traz uma história, cada um traz um, ou deixa pra nós aqui um aprendizado. E esse aqui, com certeza, vocês vão... Cara, eu tô me divertindo pra caramba, minha cabeça tá indo lá em diademas várias vezes. E, pô, aí, legal saber que tem um cara que tá trilhando um caminho de sucesso. E, aparentemente, não vai perder a alegria não, hein, mano? Então, eu sei, deixa o Garcia. Certo, mano? Da hora? Denilson Show, abraço pra todo mundo. Sabe o que eu amo esse podcast? Calma, te calma. Porque eu amo esse podcast, porque sabe o limite? O limite, ele não existe. Não existe, mano. A gente atravessou todos os limites. Porque muita gente fala assim, ah, a resenha de vocês é de futebol e tal. É, também. Também, porque a gente fala de tudo. A gente recebe convidados muito especiais de várias áreas. E hoje, Denilson Show. Eu tô impressionado com o astral desse moleque, cara. Com o astral, a energia. E ele tá estourado demais. Vamos apresentar? Agora. Vai lá. MC, Daniel! Cara, é ele mesmo, hein? É ele mesmo que tá aqui. Pode te abraçar, tá bom? Já deu, aí, licença pra chegar, entendeu? Quem jogou, jogou. E pra iniciar essa resenha, eu era bom. Meu empresário que era ruim, tá bom? Só pra deixar isso bem claro. Era jogador, hein? Era jogador, hein? Desde deixar claro, entendeu? Pra gente iniciar essa resenha, entendeu? Tamo aí no Denilson, Chicão, tá ligado? Estrutura, caneca. Essa aqui já vai pra casa. O Denilson já sabe como é que funciona a batida. Aqui eu vou tomar meus sucrilhos. Tá ligado. Sucrilhos Kellogg's, né? Não dava pra tomar. Agora tu tomou todo dia. A barriga já tá dando uma crescida. Serial, ela engorda também. Mas não briga, não, né? Não briga, não. Não, não, não. Dá uma engordada. Engordada, último mês. Aí, ó. Sei lá. Calma, calma. Ah, é aquele trelo, né? Porra, não é tão genética, né? Paulo Muzzi, foi franco, pá. Não é que umas paradas na Neste, né? Denilson, tipo, quarentena na esteira todo dia ali, pá. Suando, pá. Preparando o shape para o Luciero, aquele jeito, pá. Irmão. Vamos começar, tio. Vamos começar. Tentar comigo. É, né? Irmão, eu quero conhecer. Você acha que eu não vi? Primeiro eu quero conhecer o Dani de Itabon da Serra. Putz. Quantas horas aí? Você consegue lembrar do Dani de Itabon da Serra? É um DVD do Racionais aqui? Quantas horas? É, irmão. Fica à vontade, irmão. É um documento. É a tua história, é a tua vida. Putz, mano. Muita coisa, mano. Muita coisa. Eu comecei querendo ser jogador de futebol desde criança. Eu e meu irmão. Meu irmão é profissional. Só você e seu irmão? É, ele joga no Nova Iguaçu. Eu tenho outras duas irmãs que é par de pai. Sim. Mas tipo, que cresceu mesmo é mais eu e meu irmão. Meu irmão joga no Nova Iguaçu. Volante. Egu? Tô com os homens, hein? Acredita. E a gente queria ser jogador e pá, mas já não era o cara que gostava muito de treinar. Sim, pai e pum. Mas esse moleque, 12 anos, 11 anos, 10 anos. Queria só ir pro jogo. Tipo assim, queria ir pro jogo. Sempre. Aí os caras falavam, vai ter jogo sábado. A gente tinha que treinar na semana. Ela falava, não, pô, vou só no sábado. Aí chegava no sábado, o cara ia lá e colocava. Ah, não, você vai entrar só estampo. Eu pegava e ia embora. Criança. Meu pai, você tá louco, moleque. Você tá louco. Vou ter que treinar. Tem que jogar ou que você vai embora. Não, pô, o cara não quer pôr pra jogar, pô. Só vim pro jogo. E até aí nada de música na tua vida. Não, nada. Só futebol. Só futebol. Daí fui crescendo e fui gostando muito de música também. Tipo, sempre escutando tudo. Sempre gostando de em show e pá, mas jogando bola. Daí quando eu tava na escola assim, aí nisso eu fui pro Inter de Porto Alegre. Joguei no Veloclube. Fui jogando em Cotia, nos times mais ou menos. Ah, você deu um rolezinho tentando jogar. Deu uma roletada, deu uma roletada. Caramba. Aí, só que, tipo, era sempre essas coisas. Não gostava de treinar muito, queria jogar. Não era uma perna do caralho, mas, tipo, não tinha... A verdade é essa. A verdade é essa. Era uma perna. Era uma perna do caralho. Correto. Era uma perna do caralho e não tinha nem por que meter perna. Só que eu era perna pra caralho. Foda-se. E a do sol até hoje. O cara... O importante é o cara ser... Não, não. Tu querendo futebol. Tu querendo futebol. Tipo assim, ó. Que nem... Ele entrou na sala dando embaixadinha, mano. Ele entrou na sala dando embaixadinha. Perna boa. Perna boa. Tipo assim, porra, vai. Que nem agora. Tá parceiro aqui. Aí você fala pra mim, ó. Vamos lá jogar meu jogo. Aí eu falo pra você, ó. É o seguinte, mano. Eu vou, mas... Você vai ter que deixar eu jogar legal. Se eu chegar lá. Se eu jogar cinco minutinhos. Eu vou ficar com... Vou me sentir mal. Vou ficar com vergonha. Eu botei o da hora lá. Entendeu? Pum. Amorosinha pro homem. Tá bom. Os caras falam. Pô, Denilson. Denilson deu uma largada. E você, você nem pegou, pai. Pô, você se vendeu lá. Ele deu uma soltada. E você, você nem pegou a resenha. Só vem. Vem. Segura aí. Calma. Calma. Não jogou. Não ganhou. Não ganhou. Acha que jogou, mas não jogou. Entendeu? Porra. Aí não queria. Aí quando foi... Aí, tipo, comecei a trampar no montão de parada. Tipo o quê? Trabalhei em outback, de auxiliar de limpeza. Mas de jogador era goleiro? Ou era linha e depois você foi pro gol? Você não tem... Você era goleiro, cara? Esse cara fala que era goleiro, pô. Pega a caixa. Não, pelo balanço. Aqui dá pra ver a brincada com a bola ou não? Ali na câmera. Dá. Aí você fala qual posição você acha que podia ser. Aí eu falei, mano, tá com a espada na perna, tio. Ah, não. Então, beleza. Deixa eu ver. Qual que é? Vai. Abre aí. Abre aí nele. Vamos ver se ele tá mesmo. Tá aberto? Como é que é? Aí. 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 Vamos ver. Essa aí. Canhoto. Manda bem. Canhoto. Ele entrou na sala sim. Mas por quê? Ele entrou na sala sim hoje. O que você acha? O que você acha? Tem que falar o que você acha? A Milene Domingos tá bolada, hein, mano? Você vai passar ela das embaixadinhas, hein, mano? O que você acha? Não, aí você foi bem agora. Agora você foi bem. Pô, essa aqui você fazia no Real Betts. Calma, ali. Você já sabe. Não, deixa eu te falar. Você tenta aí. Deixa eu te falar um bagulho aí. Você não era goleiro porra nenhuma, mano. Não, cara. O que eu conheço de goleiro? Não, não era goleiro não. Porque ela tá estimulando. Você falou que foi goleiro no Corinthians. Tá louco. Eu também soube essa parada aí, não? É resenha esse bagulho? É resenha, pô. Alguém falou vocês. É, falou, mano. Ele foi goleiro no Corinthians. Você jogava na linha. Você jogava, pô. Era meia. Meia ou ponta. É, o que a gente falou com esse tamanho aí, pô. E aí você foi fazendo os testes nos clubes, tudo como meia e tal. E aí você viu uma hora que... Joguei na portuguesa também. Caramba. Ah, então você só não virou jogador porque você não insistiu na parada, né? E aí o que acontece? Eu machuquei o joelho também, tá ligado? Aí machuquei aqui. Tinha tendinite aqui. Aí tipo, como o bagulho era crônico, treinava dois períodos, o bagulho já arregaçava. Aí eu já não. Aí eu deixei pro meu irmão seguir. Aí comecei a trampar, dá um bico no botão de parada. É. Então, mas aí você foi auxiliar de limpeza no Outback, é isso? É. Aí eu fui auxiliar de limpeza. Aí eu fui trampar no Outback. Você limpava mesa, banheiro, o que que você limpava? É, eu não era nem o titular da limpeza, eu era o auxiliar, né? Era o resíduo. Pô, o titular eu pegava a vassourinha ali, eu ia no grosso, no churume. Desde com quantos anos? Putz, foi... Já uns 15, 16, né? Não, isso foi, mano, isso foi em 2017, 2018, por aí, mano. Caramba, mano. Então você nem servia os caras na mesa que ajoelhava lá do lado, lá, garçom? Não, eu servia porque eu era proativo, né? Mas eu servia como auxiliar de limpeza, eu não ganhava igual os garçom, né? Tipo, só ajudava mesmo. Quanto tempo você trabalha lá? Aí era o grosso mesmo, era banheiro, lixo. Namorava a minha... Ai, caralho. Você é o quê? Namorava a minha, namorava a minha, namorava a minha, ela quebrada lá, porra, mano, ela deve... Mano, nem... Imagino que essa mina é uma pessoa olhando hoje, assim, porque, mano, pá... Eu tenho uma história, né? Mano, e eu ficava com o cheiro do churume, né? Porque o churume é o resto do lixo. E aí o quê? Porque ela fica rindo, pô, riu, pô. Hoje nós estamos tranquilos, hoje estamos à vontade. Hoje estamos cheirosos. Hoje nós estamos cheirando Phantom, caralho. Se não, nós não cheiras Phantom, nós cheiras salvagem. Deu uma parada no aeroporto e pega o perfume, caralho. Mas aí chegava pro encontro tua mira cheirando o churume, é isso? É, é. Ah, não tinha como, eu saia do trânsito. Não, eu tomava o banho, mas o churume é o resto do lixo, pai. Eu sei, é foda. O churume é o resto do lixo. O bagulho tava abriginado, né? O bagulho entrava nas entranhas, né, pai? O bagulho tinha começado a fugir. O bagulho espregava, eu não sabia. É, porque é o que acontece, o bagulho eu levava o lixo, ou eu levava assim, né? Ou eu levava assim, tá ligado? Levava assim ou assim, pra nós já fazermos um exercício, né? Pro peito não ficar maior que as costas, né? Entendeu? Nós dava uma alternada. Quando eu carregava assim, ele caia nas costas, né? Pá, pegava, pum. Penseia na panturrilha, né? Pá, no adutor. Pegava no adutor, no quadríceps, né? Pá, com a perna que bate falta. Quando era na frente, né? Pegava aqui, pum, no joelho, né? Na pata de ganso, aqui, ó. Foi por isso que... Não, 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 não. Aí, beleza, não. Tô contando só uma história triste. É que eu peguei... Entendeu? Tem que contar essas coisas. Não, tem que contar, mano. O pessoal quer saber de onde você surgiu, pô. E aí, mano, namorava uma menininha, caralho. Era foda com essa mina, mano. Pô, coitadinha dela, mano. O que ela vinha em mim? Eu nem sei o que ela vinha em mim, mano. Pô, trabalhador brasileiro, ganhou 800 reais. Fui inventar de pegar um Renoclio. A parcela do Renoclio era 400, conta. Metade do salário. Só pra pôr a gasolina. Sabe o que... Faz a conta, faz a conta aí, ó. 800 reais, o carro 400. Pra pôr a gasolina é mais quanto? 150? Pô, sei lá, no mês, na semana? Na época podia ser. Mas e aí, não rolava gorjeta? Aí tá a cara gasosa. Tá louco, uma vez, ó. Ó, o motivo por que eu ajudo os outros na rua. Ando com dinheiro no bolso pra ajudar os outros na rua. Uma vez, uma vez um cara me deu 50 reais e eu chorei igual uma criança. Igual uma criança, pai. Nossa. Mas você tava na rua? Não, eu tava no Outback. No restaurante. Aí, mano, aí caiu o negócio lá. Onde era esse Outback aí? Eu abri o do Morumbi, do Shopping Jardim Sul. Tá. E o do Shopping Taboão. Eu abri os dois. Abri o Jardim Sul, fiquei o tempo lá e fui pro do Taboão. Tá ligado? E aí, aí... Alô, Daniel, mesa 43, pode vir. Tá suja, caiu o suco. Tá. Fui lá, limpei a mesa assim e falei, tudo bem, senhor? Tudo certo aí? Obrigado, tal. Se precisar de alguma coisa, só você me chamar, tá bom? Aí ele falou, calma aí, moleque, vem aqui. Pegou 50 reais. Falei, tá, fica com 50 aí. Falei, não, pô, não precisa. Aí ele não pode pegar. Aí eu peguei na hora, mano. Tipo, a sensação que eu senti. Eu não consigo explicar o que eu senti, tá ligado? Mas aí eu fui pro banheiro, mano. Pro banheiro, comecei a chorar pra caralho. Fechei o bagulho do banheiro. Eu que limpava, né? Eu tinha uma ordem ali, né? Eu tinha os cronogramas. Aí eu já mandei mensagem pra minha mãe, pra... Pro meu pai, pros moleque. Falei, caralho, mano. Tô chorando, porque o cara me deu 50 reais, mano. Falei, tô tipo assim. Hoje as pessoas ficam me julgando pra caralho. Porque eu ajudo os outros na rua. Porque eu dou dinheiro. Falar que eu quero me mostrar porque eu dou dinheiro, tá ligado? Não é caralho? Mas aí os caras falam, ó... Aí eu vou lá e dou uma cadeira de roda pra alguém. Quer se mostrar porque eu dou uma cadeira de roda. Ah, quer se mostrar porque você comprou uma geladeira pro cara. Quer se mostrar porque você comprou um micro-ondas. Quer se mostrar porque você falou que o... Quando você ganha... Tem uma mãe de família lá. Fala, ó... Quando você ganha no dia aí com as molecada no farol? Ah, ganha 150. Fala, ó... Te dou 300, vai pra casa. Tipo, você vê que hoje os valores é tudo muito louco, mano. Você ajuda alguém, você tá ajudando pra você se mostrar. Só que tipo, a pessoa não vai saber o porquê que você tá ajudando. A pessoa não tá nem aí. Se alguém fez com você, se despertou um gatilho... Você fala, mano, se um dia eu tiver, eu vou fazer igual esse cara fez. Pra eu conseguir causar um montão de sensação em várias pessoas do que eu senti. E você acha que você tá causando uma sensação contrária? Não, tipo assim... No sentido de... Não, eu faço. No sentido de que você tá falando, ele vai olhar e falar, mano, ele só tá fazendo isso. É. Os caras não pensam, mano. Moleque é da hora, tá fazendo de coração. É, é, sim. Você acha que a primeira opinião é... Ah, tá fazendo pra se mostrar. Porque tipo assim... Ó, eu sou muito doido. Eu não vai ir pra um assunto muito longe. É, então, ó... Bem-vindo da fama. Do nada, eu não vai vir pra cá. Do nada, eu não vai voltar pra 2018. Eu não vai ir fazendo tipo isso, que eu vou em muitos assuntos. Tipo assim, quando eu comecei... Tipo assim, a primeira vez que eu estourei, que eu viralizei na internet, tipo... Foi que eu fui fazer um show e a pessoa ficou de costas pra mim, tá ligado? Fui fazer um show e, tipo, três pessoas ficam sentadas de costas quando eu tava cantando. Ali eu tinha, tipo, uns 20 mil seguidores. Aí eu fui pra 100, tá ligado? Muita página, muita gente postando. Pessoa famosa falando, vamos ajudar esse menino e tal. Se sensibilizar com a história dele. Daí as coisas começaram a andar pra mim. Tipo, das pessoas querem me ajudar. Só que o que aconteceu? Eu fui crescendo muito rápido, tá ligado? Tipo assim, em seis meses... Eu comecei a ganhar, tipo, 200, 300 mil seguidores por dia. Aí, tava legal. Porque, tipo assim, eu morava numa casa mais ou menos. Não tinha nada. Mostrava meus bagulho mesmo. Ó, minha cueca... Minha cueca... Ó, como eu... Pra falar a palavra, não, os bagulho assim, pra... Dá vontade, irmão. Ó, como as minas de sunga mesmo. Com a cueca furada. A cueca do meu vô. Ó, eu tenho essas três cuecas. Eu mostro... Fazia vídeo, ó. Essa cueca que furadia que meu vô me deu, que ia dar sorte. Que eu não mostro pra ninguém. Que se eu for sair com a nega velha, eu tiro ela correndo. Já jogo debaixo da cama. Pá, tem aí uma sunga. E uma do meu vô, pá. Mostrava aí. Era o cara humilde e tal. Minha mãe é professora de escola pública. Meu pai vende carro. Tá ligado? E ali, todo mundo sempre se comovendo e tal. Só que aí, chegou o momento... Que quando a pessoa viu que eu tava ganhando dinheiro... Tipo, fala momento, parece que é mó tempão, né? Tipo, agora. Foi tudo muito rápido. Chegou o momento... São seis meses de sucesso. É, tipo assim... Chegou o momento... Aí eu fui e dei uma casa pra minha mãe. Aí eu abriu a concessionária pro meu pai. Aí, de que nem agora, eu dei o carro pro meu irmão. Que ele fez um gol contra o Vasco. Botafogo. Fez o gol agora e dei o carro pra ele. Tipo assim... Chegou no momento, quando eu tava, tipo, olhando os cinco milhões de seguidores assim, ó. A pessoa queria meu bem. Só que aí, depois desses cinco milhões, quando começou a encavalar... Principalmente quando eu comecei a namorar a Mel, o bagulho já ficou muito doido, mano. Tipo assim, as pessoas querem derrubar nós a qualquer custo, mano. Tá ligado? Caralho. As pessoas não querem fazer assim, ó. Tipo assim, ó. Vocês dois são os manos de sucesso. Aí, tipo assim, as pessoas não querem fazer assim, ó. Caralho, qual foi o caminho dos caras? O que que os caras trilhou? O que que os caras abdicou pra estar onde ele está? Tá ligado? O que que os caras fez? Os caras é humildes? Os caras acreditam em Deus? Qualquer religião dos caras? O que que os caras deixou de fazer pra... Não, ninguém quer saber. Não quer. Mas você se preparou pra isso? Pra caralho, vou contar toda a história. Os caras querem fazer o quê? Vocês dois tem um prédio. Eu tenho uma casa. No meio dos caras construírem o prédio deles pra todo mundo ficar igual, ou tipo, não... Disputa de ego de eu ser melhor que você. Mas eu falo assim, ó. Pô, os caras tem um prédio aqui, o meu tá aqui. Vou trabalhar pra fazer um prédio mais foda com os caras. Sem fazer vocês de escada, foder vocês. Fazer o da pessoa. As pessoas preferem derrubar o de vocês. Sem ficar todo mundo na bosta igual, tá ligado? Você sente isso hoje? Eu sinto, tipo, muito, 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 muito. Mas e como é que não absorve essa energia? Porque você é um moleque, pô, super astral do bem. Então... Como é que não recebe isso? Mano, é que eu sou... Tipo assim, ó. Teve um momento que eu comecei a ficar um pouco doente. Tipo assim, fiquei... Comecei a... Porque, ó. Aí era uma volta pra lá e... Entendeu? Vamos passeando. Vai, vai. Tranquilo. Aí, trabalhando no outback e tal. Saí do outback, que veio um cara e falou, ó. É o seguinte, tem uma proposta do Inter ali e tal. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes, senão eu vou perder o fio da miada. Quando você falou que o cara te deu 50 conto. Pô, você lidava com o público de certa forma. Né? O mesmo... Você teve um cara que te deu 50 conto, mas você também já teve caras que te humilharam ali? Você é louco. Tá ligado? Você é louco. Todo dia, pai. Todo dia. Olha, isso aqui é até da hora falar. E é... E é um bonde que eu sempre vou puxar. Sempre vou bater na tecla. Porque eu era essa pessoa há pouco tempo atrás. A gente não... Não é uma maldade nossa. Tipo assim... Eu, antes de eu trabalhar de auxiliar de limpeza, eu tinha também um pouco disso. Porque a gente não percebe, mano. A gente... A gente acaba não vendo essas pessoas que estão lá. Isso é um erro muito grave, muito feio, mano. Porque, tipo... A gente não tá ligado no mal que a gente faz pra essas pessoas. Eles são invisíveis. Tá ligado? Eu ia falar isso agora. Eles são invisíveis. Isso faz muito mal, mano. Que nem... Tipo, você viu... Eu não sei... Tipo assim... Eu sei quem já veio aqui, mas eu não sei todos os convidados. Mas, tipo assim... Tem uns que eu sei que é humilde. Só que é o seguinte... As pessoas têm a mania de chegar aqui e falar, tipo assim... Ah, o Pico é o Denis e o Chico. Acabou. Vou dar moral só pros caras. Pá. Tipo... Tá ligado? Pá. Eu tô entendendo o teu raciocínio. Quem tá atrás, foda-se. Foda-se. Pica os caras. Só pica também. Eu vou só nos caras. Pá. E acho que essas pessoas são invisíveis. Só que isso dói pra caralho, velho. Isso dói muito, mano. No coração isso dói demais, mano. Você saber que você é invisível... Você é invisível. Tipo... Você tá ali com a vassoura ali. Pá. A pessoa passa na sua cara, assim, ó. Em cima da vassoura ali. Em cima da vassoura. Ou ela te olha no seu olho, assim, tipo... E passa a régua. Tipo... Nem um bom dia, nem um cumprimento. Ela não sente vontade de te dar oi. Porque, tipo assim, ela te enxerga como uma pessoa muito menos que ela. Pra não dar oi. Porque se você... Tipo, na posição que eu... Mano, é muito engraçado pra mim. Tá ligado? A posição que eu tô hoje. Tipo assim... Muito engraçado. Porque hoje... Tipo assim... Todo mundo me nota. Todo mundo é meu amigo. Todo mundo me chama pra tudo. Tipo assim... Bem-vindo à fama, mano. Tipo assim, os caras falam assim... Ah, tal pessoa me tratou de tal jeito. Eu falo como? Mas me tratou de tal forma, os caras. Pai. Você não é o... Você não é aquele Daniel mais não, pai. Você é outro Daniel. Os caras vão vir de outro jeito. Aí eu já fico puto quando alguém trata os meus manos mal. Porque eu era o mano que era tratado de escanteio ali mal também. Tá ligado? Então, tipo assim... Tô. Tô ligado. E isso é muito feio, mano. Não cumprimentar. Você viu que eu já cheguei lá embaixo lá. Já fui em toda a sala lá embaixo lá. Ei, família. Da hora. Tá bem? Como é que tá, rapaziada? E aí? Só de boa. Vim aqui nos manos que tá na sala do lado. E aí? Da hora, pá. E é só um oi, né, mano? E é só um oi. É só um oi. Não oi custa nada, né? Na primeira sala lá... E é muito louco. Na primeira sala lá embaixo lá, tava todo mundo no computador. Eu cheguei pra dar oi. As pessoas nem entendem. Nem entendem. Tipo, faz assim... E aí? Opa, beleza? Da hora. Aí, tipo, quando sai assim, eu dou uma olhadinha pra trás. Aí eles olham um pra cara do outro na mesa, assim. Caramba. O que que esse maluco tá fazendo, tio? Tá ligado? Isso é muito doido, mano. Só que, tipo assim, é tipo um ensinamento que eu tive dentro de uma parada que eu passei, tá ligado? Quando alguém fazia alguma coisa comigo assim. E, tipo assim, como hoje a gente tá famoso, a gente tem que sempre pregar isso. Puxar o bonde dessas pessoas, tá ligado? Que é minoria, mano. Que é minoria que trabalha assim. Tipo assim, segurança de balada. Você é louco? Segurança de balada estoura comigo todo dia. Fala aí. Todo dia. Tá lá, fico vendo aqui. Mano, eles lá e o povo fica bêbado e xinga os caras. E xinga os veinhos, as veinhas. Vou lá, olha assim, papum. Já passo, já falo pra ele. Quanto deu, já dá dois, três aí. Já saio dando pros caras. Mano, é muito louco a sensação de você dar 50 reais pra pessoa e a pessoa chorar. Mano, sabe o que é 50 reais? Hoje, pra mim, tipo, 50 reais é feio falar, né? É feio, mas tem que falar, tipo assim, que é situações. 50 reais, pra mim, era tipo mil reais. Hoje, 50 reais é tipo um real. Tá ligado? E, caralho, como é que a gente vive no mundo que pras pessoas 50, 100 reais é um dinheiro muito grande, tá ligado? E, tipo assim, eu sou... A pessoa fica me criticando, ó, vai ficar pobre de novo, hein, mano? Fica ajudando os outros, vai ficar pobre. Tá ajudando muito os outros. Tá crescendo o olho. Só que, tipo assim, eu tenho uma... Eu tenho uma brisa que eu não quero... Eu não quero ser o cara mão de vaca que guarda dinheiro. Tá ligado? Eu quero ser o cara que vai deixar um legado, mano. Tá ligado? Tipo, quem era o Denis, quem era o Chico, quem era o Daniel? Eram os caras que ajudavam todo mundo, mano. Que trocavam ideia, que era educado. Eu tô... Eu fico... É muito louco isso, né? Porque eu venho de uma classe baixa, né? Sou de Diadema, eu venho de classe baixa. Meu pai, enfim, trabalhava, minha mãe empregada doméstica e tal. E aí, quando eu... Antes de você chegar ali com alegria e tudo mais... E algumas coisas, porra, me fizeram ir lá em Diadema, né, mano? Porque também, assim, eu trabalhava... Trabalhei numa padaria, trabalhei num lava-rápido. E aí, você falando umas coisas, até me arrepia de ficar lembrando. Porque realmente tem uma... A gente tinha, né? Eu tinha aquela sensação de nego passar e... E nem aí, tá ligado? Tipo, caramba... A sensação da humilhação, mano. É um bagulho muito louco. É um sentimento... Só quem passa, tipo... E não é se vitimizando, né? Não, não. É uma parada de falar, mano, que loucura isso, né, tio? E é uma parada que é o que eu tô falando, Que a gente, a voz que a gente tem hoje, A gente tem que falar pra mais pessoas pra elas não fazerem isso. Porque hoje a gente é referência. O que a gente fala, as pessoas fazem. Então, se a gente... O que a gente passou, se a gente falar pras pessoas não... Não cometer os mesmos erros, A gente vai conseguir, pouco a pouco, mudar o mundo. Tá ligado? Sim. Porque, tipo assim, eu sou um moleque... Que eu... Tipo assim, hoje eu tô... Hoje eu fiquei famoso, sou um cara... Um cara que tá no momento, assim... Tá estourado, irmão. Você tá estourado no bagulho. A verdade é essa, mano. Só que, tipo, a nós que a gente baixa, Tudo dá medo de falar e os outros já... Sim, sim, sim. Mas você tá começando... Pô, estamos morrendo seis meses. Você tá entendendo? Você tá tendo orientação em relação a... Mano, não dá pra se comportar mais desse jeito. Tem que se comportar assim. Não dá pra não sei o que e tal, tal, tal. Você tá conseguindo encontrar esse equilíbrio? Sem perder a tua essência? Aí, ó. A gente vai indo e voltando, ó. E aí, tipo assim... Só pra matar esse assunto. Cumprimenta as pessoas, mano. Que tá trabalhando. Não é o... O Denício e o Chico são foda, Mas atrás dos caras tem uma equipe muito foda também, mano. Que merece respeito. Que tem família. Que tem coração também. Que chora. Que fica triste. Que fica feliz. Tem mulher na equipe dos caras. Que tem cólica. Que fica menstruada. Que chora. Os caras que é pai de família. Vocês tem que cumprimentar as pessoas, mano. Tipo assim, ó. Essas paradas... Aí eu cheguei nesse mundo agora Que é o da pessoa que tem dinheiro. Que é famoso. Essas coisas... Eu tenho vontade de surtar, tá ligado? Quando eu vejo. Tenho vontade de surtar. De quebrar tudo, mano. Porque eu já sou doidão, tá ligado? Você já conheceu muita gente que você se decepcionou. Tipo assim, eu já sou doidão. Já tenho uma personalidade muito forte. E tipo assim... Pra mim... Tipo, vocês sabem. Porque quando o cara tem uma personalidade forte. Ele é muito de falar, assim. Muito de ter o... Tipo assim, ó. Pra ele conseguir se manter, é difícil. Porque todo mundo vai querer a alma dele. Só que eu não quero deixar de ser eu. Isso é importante. Não quero deixar de ser eu. Isso é importante. Então, tipo assim. Se alguém falar um negócio que me incomodou, eu vou falar. Se eu falo uma mentira minha, eu só falo. Ah, mas você não pode falar. Você tá famoso agora. Vai dar medida pra essa pessoa. Eu não tô nem aí. Vou mandar tomar no cu. Vou mandar se fuder. Vai tomar no cu. Tá falando mentira de mim. Ainda falo mais. Minha avó tá me ligando aqui. Falando merda aí. Que vocês falaram na TV. Que eu roubei uma ambulância. Aí vocês conhecem. Pô, minha avó tá terminando de Jeová. Tá acabando com a minha raça aqui. Vocês tá me fudendo. Pô, já manda todo mundo tomar no cu. De dar TV. De não sei o que for. Tá, mas você teve que segurar esse teu lado aí. Então, aí tem que segurar. Só que tipo assim, ó. Essas injustiças. Essas desigualdades. Me deixa muito maluco, mano. Me deixa muito bravo. Muito bravo. Tipo assim, eu ir fazer um show. Aí, tipo, tem um segurança. Ele tem que fazer o show. Ele tá segurando o público aqui. Que o público tá... Eu tô cantando no palco. Ele tá segurando. E eu tô cantando. Ele tá olhando pra minha cara e cantando. Assim, ó. Pá. E eu tô vendo que ele tá. Aí eu... Calma aí. Para aí. Para aí. Sobe aqui. Aí eu subo o moleque. Moleque chora. Abraço ele. Falo, ó. Você vai ver o show do palco. Aí vem o chefe de segurança. Eu sou o dono da casa. Para o show. Não, não, não. Vem aqui. Vem tirar o cara. Tá trabalhando, moleque. Não sei o que, pá. Falo. Falo, mano. Que mundo é esse, mano? O cara não deixa o cara viver aquele momento ali que é... Falo, que mundo é esse, mano? Eu já falo logo no microfone. Tá ligado? Mano, que mundo é esse? É o dono da casa. O cara é meu fã, mano. Eu que tô fazendo show. Eu que chamei o cara no palco. Você não vai demitir o cara. Porque eu chamei ele no palco. Tipo, então, tipo assim... Aí imagina, se a gente, que tem essa força hoje, não puxa um bonde pra proteger essas pessoas, nunca vai mudar, mano. Quem que você tinha como... Tá ligado? Nunca vai mudar essas pessoas. Quem é auxiliar de limpeza sempre vai ser tirado. Quem tem menos dinheiro sempre vai ser tirado. Quem não tem uma roupa da hora sempre vai ser tirado. Que se tiver sujo vai ser tirado. Se a pessoa, quando é show grande, meu, 20 mil pessoas, eu vou logo de gari. Vou de gari. Como assim? Olha o show hoje, os caras... Ei, vamos na guti, pá. Não, cara, a roupa do correio. Vou de roupa do correio. Hoje, pô, mãe, tá louco? Tal artista vai, tal... Não. Eu vou com a roupa das pessoas que eu quero representar, que eu quero... Pra virar meio que a bandeira ali, representar os caras ali. Porque quando eu era auxiliar de limpeza, se alguém puxasse esse bonde, eu olhar a pessoa, tipo, se mandar, ó, pode ir pá, querido. Então, tipo assim, é tudo muito louco. Então, dá oi pras pessoas, seja educado, troca ideia, ajuda quem puder. Se tiver roupa sobrando na sua casa, doa, mano. Abraça. Se nós sair de carro ali agora, assim, ó, se nós quiser fazer um vídeo no YouTube viralizar, se nós só sair abrindo o vídeo do carro e falando, ei, Jesus te ama. Já era. Você vai mudar o dia da pessoa, assim, ó. Eu ficava doido quando alguém me dava bom dia. Ficava louco. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Caralho. Pô, me notou, me enxergou. Pum, ia lá pro outro mano lá, o Wesley lá, que trabalhava comigo. E aí, Wesley? Caralho, imagina como você... Pô, quero te trombar, Wesley. Você é monstro, moleque. Quero que eu fazia, era comigo lá. Falei, logo me deu oi ali, pá. Falei, pô, mano, ninguém me deu oi hoje. Pum, tá porque assim, esses negócios me deixam louco, né? Porque eu era humano invisível e eu sou humano que todo mundo... O Chico te perguntou ali, assim, eu... Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu tô com gelo. Você já tá com sede, pai? Tá com uma pedrinha de sal? Não, não tem problema. Pedrinha de sal, não, Chico. Não tem problema. Gelo de malaia, né, vida? Não tem problema. O Chico falou ali pra você, assim, você já encontrou nesses seis meses uma pessoa que você, antes de se tornar pessoa pública, admirava e famoso e pá, assim, você fica à vontade. E aí, você fala... E aí, teve... Eu sou porra louco, eu já quero logo... Fala o nome e fala, ó, você... Você é comédia, bunda mole... Você é bunda mole e comédia. Só pra você achar que você é mais que os outros, você já é bunda mole e comédia. Já tinha que tomar um cacete, mas como nós é artista hoje, não é mais nos tempos de tabuão, entendeu? Hoje tem que... Tchau de mês, né? Então você já encontrou? Porque vários, mini então, pai. Mina? Nossa, mulher, mano. Você é louco, eu odeio mulher, mano. Como assim? Eu odeio mulher, mano. Explique isso aí, explique isso aí. Eu odeio mulher, as mulheres... Mano, mulher... A famosa? É, a mulher famosa. A mulher pública, a famosa. Mas é foda eu falar que eu odeio mulher famosa, que minha mulher é famosa pra caralho. É pra caralho. Não, eu amo minha mulher, né, mano? Te amo, calma, já tô chegando pra ir no cinema, mano. Calma, como é que foi essa? Como é que você conheceu? Como é que você entrou nesse mundo da... É, você foi apresentado a um outro mundo também, né? Com ela. Completamente diferente. Depois a gente volta lá naquele começo, que eu tô com umas ideias aqui pra te contar. Sim, então, porque... Mano, é muito doido isso. Sabe por quê? O artista que faz música, como que ele estoura na música? Visualizações, internet, assim... Ele faz uma música e ele estoura. Realizando, caralho. Eu estourei sem música. Que doideira. Quando eu fui ver no TikTok, meu nome já tinha 2 bilhões de vídeos postados com o meu nome. E não era com música, era só do meu jeito. Resenha com a minha mãe, resenha com os moleques, careta, ajudando os outros, jogando bola. Quando eu fui ver, tipo assim, ó, a gente tava trampando, fazendo nossas músicas, comecei a ir pro lugar, vinha um, vamos tirar foto, vamos tirar foto, tirar foto. E a gente falava, mano, que hora que eu fiquei famoso? Aí eu falava, você me conhece da onde? Aí, tipo assim, eu já era uma parada do Daniel do Taboão, tipo, você me conhece da onde? Tá tirando foto comigo. Hoje, do TikTok, mano. É lá? Dá a hora. Você começou a se ligar nisso? Mas a tua conta do TikTok não tinha? Aí eu já tinha vontade de falar, oi, que TikTok, nem teu TikTok, o que é TikTok? Nem sei o que é TikTok, TikTok. Mora aqui no Taboão, você tem Instagram, rapaz. Tá louco? Então a galera repostava os teus vídeos. Já era um montão. Aí, tipo assim, pensa comigo. Você tinha 2 bilhão de hashtag postada? Caraca, muita coisa. Imagina de views. Nossa. Você tem vídeo que tem 10, tem 17, tem 18 milhões. Então, tipo assim, a minha lata... Não tinha nada de porra de música, era só... Não, eu tinha as músicas, mas não tinha a música estourada. Entendeu? Sim. Estourou minha imagem. Ah, não, entendi. O MC Daniel só começou, aí comecei a ganhar muitos seguidores assim, ó. Já era MC Daniel. Não, já era. Mas, entendeu? Ah, entendi. Porque você falou mais bem por causa do meu jeito. Eu achei que você não tinha nenhuma música. Não, não tinha. Ah, você já tinha, mas as músicas não tinham vingado. Tipo, não tinha vingado. Ah, entendi, porra. Não tinha. E, tipo, aí foi muito louco. Tipo, aí depois veio vindo as músicas. Sim. Só porrada, igual tá vindo agora. Mas, tipo assim, foi doido. Então, tipo, você está hoje na internet forte, está na televisão, o TikTok é foda, bia. TikTok é uma arma. Uma arma. Tipo assim, ó, só do que nós falamos aqui agora, o TikTok já vai viralizar uns vídeos nossos cabulosos. Cabulosos. Já vai viralizar um tipo nós três assim. Mas já entrava... Vai viralizar cabulosos. Já entrava grana nessa época do TikTok? Não, não. Nada? Vai viralizar uns vídeos nossos cabulosos. Você tinha dois bilhões lá e não tinha entrado um real ainda. Não, não. Nada? Ó, quer ver? Fica assim, ó. Isso é o lucro da hora. Vai viralizar uns cabulosos. Eu já ia para aí para entender. Ah, é que nem o Pose, ó. Ó o Pose. Eu e o Pose, é a mesma fita. Olha ele, pai. É, o bode é assim. Viraliza assim, ó. Aí, ó, quer ver? Me si, Daniel. E você tem alguém que cuida das tuas redes? Deve ter, né? Ou você que manda? Essas aqui são as hashtags. Tá com três bilhões e seiscentos milhões. Caraca. Aí pensa de views. Se cada... Tipo, tem vídeo que tem dez, vinte, quarenta... E aí, quando você começou a tirar foto com as pessoas, que você percebeu que você estava famoso no bagulho. Aí, tipo, vira ali uns vídeos cabulosos. Aí fica assim, ó. Aí você entra ali. Aí entra cá. Aí, ó. Aí entra todos os vídeos ali. Quando você postar um negócio nosso. Caraca, é só vídeo seu aí, mano. É, que é a hashtag ali com o nome dele. Sim, sim. Caramba, é muita coisa. Agora, como é que você lida com esses bagulhos? Porque, tipo, a notícia vem de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é forma. Como é que você lida com isso? Você acha que tem uma... Você acha que o MC, o funk, o rap, você acha que tem ainda uma rejeição da maioria? Ou você acha que o negócio agora está da hora? Então, pra você pegar a visão da parada. Tinha uma rejeição muito forte. Tá ligado? Tinha uma rejeição muito forte. Por parte, tipo assim... Não tirando vocês. Mas, assim... Vocês é do futebol. Às vezes é um pouco mais velho. Gostou de um pouco, né? Pai, joga esses anos. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi grande. Dando a vida na esteira, cara. Mas aconteceu, calma. Deu tava virar a cara e corri no facão. Calma, quem jogou, jogou, cara. Essa linguagem, mano. Quem jogou, jogou. Faz no facão que eu vou pipar na entrada do meio do dentro, cara. Valeu, Roger Guedes. Só que aí, tipo assim... O funk era um pouco descriminalizado. E o que acontecia? Qual que era a imagem do MC? O cara que... Infelizmente, era o cara que usa a droga. O cara das minas. O cara das tatuagens. Que só fala palavrão. Que não respeita ninguém. Que ganha dinheiro e acha que é o pica. Sabe o que aconteceu? A forma que eu estourei... Eu nunca quis estourar sendo esse cara. Entendeu? Eu queria estourar sendo eu. Que eu sou um mano que eu prezo por família. Não sou um mano que eu sou putão. De sair comendo todo mundo. E pá, muito doido. Entendeu? Eu queria estourar sendo eu. Tipo assim, um mano que é mais família. Que preza por alguns valores. Tá com os amigos. É, com os amigos que não ficam postando coisa de droga. Que não postam coisa de mulher, de bebida, de tal. É tipo assim. A forma que eu estourei, abriu um norte muito grande. Mas você acha que você passa essa imagem? Você passa essa imagem de família? Sim, sim. O que acontece? Eu tenho... Eu não consigo distinguir se eu tenho mais fã criança ou mais fã idoso. Não consigo. Você tem uma renca, viu, nego? Não consigo, mano. As amigas da minha mãe... O meu filho de 8 anos, o Davi. 8 anos. Meu filho tem 8 anos. Ele fez 8 anos agora. Eu falei dele, ele fez a coreografia da música. Meu filho tem 8 anos, o Davi. Tá ligado? Mas isso te dá uma responsabilidade também, né? Porque aí tem umas paradinhas que não pode postar e tal. E porque o que acontece? Eu queria pegar essa barra de ser humano que limpasse a imagem dos MC. Não que precisasse ser limpa, porque eu sou menos ou mais que ninguém. Mas eu queria mostrar que o MC não é diferente do cantor sertanejo, não. Do pagode, do samba, do pop. Não tem nada diferente. Ele é um cara que vem de baixo, que tem família, que tem um valor ali e tal. Tipo assim, eu queria estourar pra eu puxar o bonde de mostrar mais MCs assim. Porque a grande maioria é assim, entendeu? Tá no corre. Não é isso que eles estão pensando, que é a droga, que é a mulher, que não é assim. Os caras são trabalhadores igual todo mundo. Normal, tem família. Que é o que a gente fala aqui do podcast, eu falo pros caras. A ideia do podcast é mostrar o lado mais pessoal, mais humano. Pra galera entender, falar, pô, o cara tá estourado. Mas olha que da hora a história do cara. Sim, sim. Tá, mas você não contou como é que você conheceu a Mel, pô. Todo mundo quer saber como é que você conheceu a Mel. Tem muita história, ó, calma. Tem três semanas? Tem 24 anos? É. Tem 21, tem 21. 21, aham, tá bom. Combi o cutinho, né, vida? Quase cê tá bom, 24 montanhas. Combi o cutinho, vida. Combi o cutinho, caralho. Matinê, alô, matinê. Tamo junto, faz uma careta que as crianças gostam. Aí, 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 onde é que eu tava? Aí, tipo assim, ó, eu já comecei a pegar umas sacadas assim, tipo... Eu comecei a postar mais, tipo assim, ó, minha mãe, minha avó, os moleques mesmo, tipo assim, ó, pra eu conseguir construir uma fanbase minha de pessoas que, como eu estourei pela imagem de eu ser eu, eu queria colher o máximo dessa fanbase pra que eles ficassem, tipo assim, ó, comigo, tipo, pra sempre ali e gostassem do Daniel. Tá falando bonito, hein, fanbase. Entendeu? Bacana, hein? Aprendi esses dias, me já treina, hein, vida. Me já treina. Aí, tipo, eu queria... Porque aí eu pensei, mano, se eu tiver uma base sólida de pessoas que gostam mesmo de mim, assim, já era. Tipo assim, ó, se eu conseguir mostrar meus parceiros no Instagram, minha avó, minha mãe, que é toda doida, meu pai, curte um samba, um fufuã com pagode racionais, pá. Eu vou criar um reality da minha própria vida, assim, tipo assim. As pessoas vão curtir, vão ver que eu sou moleque normal, assim e tal. E aí, tipo assim, a gente começou a estourar, a gente ia pro aeroporto. Aí, tipo assim, os moleques, nós sempre andamos com a caixinha, pá, trapa do Fafá, pum. Aí os caras já faziam o quê? Já chegavam no Racionais. Uou, uou, uou. Cê só pra chegar, Zona Sul. Todo dia é dia de preto. Pum, eu já falava os caras, não, já não vai nessa. Racionais, é nóis. Só que no aeroporto vai ter um montão de veinho que vai ver nóis e vai achar que nós tá pagando de pum ali. Aí os caras lá vão fazer o quê? Falei, larga um Tim Maia. Tim Maia. O aeroporto. Falei, é. Vai atingir um outro público. Larga um Tim Maia, larga um Lulu Santos, um Cazuza, uma Cassia Heller. Vai lá, pá, um milionário Zé Rico. Uma paradinha do Ardemônico, um negocinho mais, tá ligado? Urbano, né? Prefiro ser uma metormofose ambulante, bem nessa. Os caras, cê é doido. Eu falei, cê vai ver, pai. Não vai quebrar a barreira. Quando os velhinhos veem nóis assim, os adultos, vão falar, mano, esses moleques é louco. Isso aí, MC é isso? Esse de funk é isso? É isso? Eu tô esperando uns caras tudo marrodão. Esse moleque aí já falava pros caras, ó, vai lá comprar uma peruca pra mim. Nós chegamos no aeroporto sempre assim hoje. De peruca, só escutando essas músicas, Michael Jackson, imitando Michael Jackson. Mas aí as pessoas se reconhecem? Mesmo de peruca? Pra caralho. Cê é louco, mano. A lata não dá. Não dá a volta de carro, mano. Não, eu não duvido não, cê é louco. A lata não dá. O bagulho tá louco, mano. Eu vi umas umas histórias dos bagulhos. Eu falo, caralho, mano. O bagulho tá louco, tipo, 5 milhão no store, mano. 5 milhão, 3 milhão no store, 6 meses, as publicações, 6 milhão de curtidas, 5, 3, 1 milhão, 2 milhão. É muita gente. É muito doido, mano. Muito doido, pra mim é muito doido. Como é que cê... Eu acho que eu não consigo acreditar. E é tudo muito doido, tipo assim, ó, dinheiro na minha conta. Que eu olho assim, ó, no celular. Eu acho que é mentira. Faltar me enganando. Eu falo pra ele, ó, que nem eu falo pra ele ali, ó. E aí, é... Tipo, já tem o que eu ganho na semana. Eu falo pra ele, ó. Chega tal dia, eu falo, me dá 10 mil aí. Ele, por que? Eu falo, me dá 10 mil, pai. Aí ele, não, mas por que, mano? Você recebeu na conta lá. Fala, pai, primeiro que eu já é o seguinte. Eu já acho que cê está mentindo. Entendeu? Dá esse dinheiro. Porque é o seguinte. Se um dia eu descobrir que cê está me roubando, qualquer B.O. Tem um dinheiro debaixo da minha cama. Que eu vou meter macha e ninguém vai me achar, pai. Ninguém vai me achar. Eu falo pra ele. Falo, esse dinheiro na conta aqui é mentira, mano. Essas curtidas na foto aqui é mentira. Visualização é mentira. Caralho, mano. Você ainda não caiu a ficha. Eu não caiu a ficha. Mentira. Não, já caiu a ficha. Já caiu a ficha. Caiu... Não, caiu, mas sem cair. Caiu, mas sem cair. Entendeu, tio? Carnaval... Entendi, irmão. Carnaval... É, tipo, nós capotamos, mas no breca, tá ligado? Tipo, nós capotamos, mas no breca. Carnaval, né? Cantou em Belém do Pará e Macapá. É foda de falar essas paradas, que todo mundo já acha que nós está tirando o Belém do Pará e Macapá. Não, é que é longe, né? Longe pra gente aqui. É muito longe da onde a gente mora. É igual uma pessoa que é do norte e do nordeste estourar em São Paulo. É isso, é isso. É mais difícil. Quando ela estoura em São Paulo, ela tá fazendo muito sucesso pra ela chegar pra gente aqui. Porque o nosso estilo de música é outro. E aí, tipo, a gente foi fazer a turnê lá agora, e eu... E eu vim no avião com eles, né? Falei, mano... É isso, cara. É isso, cara. Cara, é isso, cara, pai. Vocês indo pra lá? Indo pra lá. Os caras vão conhecer nós nem fodendo, vão conhecer nós lá, vão passar vergonha. É suado, né? Você é preocupado de ter pessoas de costa no teu show lá. Não, não, mas eu falei, vamos ganhar o público. Vamos ganhar o público. Vamos ver se tiver três pessoas na Faz 3. Faz um vídeo, mostra que tinha três pessoas. E era show solo dos três? É, né? Não vai esperar, né? Aí, os três show, um era eu e outras atrações, e outros dois, um era pra 7 mil pessoas e um pra 15 mil. Só eu de atração. Vixe! Você era a única atração? E eu falei pra ele, nossa, pai, deu uma armada, hein, mano? Você é louco, chamar-se a Joelma, pai, do Calipse. Que ela é de lá, né? Eu falei pra ele, antes, falei, quem que é o foda aqui? Ele falou, a Joelma do Calipse. Falei, porra, nós pagávamos o show dela, jogávamos junto com ela na beirinha ali, e eu ia falar que na hora deu o que lotou. Porra, vocês fodeu o trampo, viado. Eu falei, não, mano, mas tá lotado lá. Falei, vocês fodeu o trampo, mano. Eu falei, vai pro caranguei lá. Falei, vocês vão foder o trampo, mano. Porra, viado. Não faz isso, não. E aí, chegou lá o bagulho estrumbado. Chegou lá, bebê. Todo mundo te conhecia. Você é louco. Eu vou mostrar como é que tava o aeroporto. Ó, primeiro esse aqui, ó. Só a entrada. Cê tá louco. Só eu. Lotado, mano. Cê me deu um gancho pra uma pergunta agora. Como que eu, tipo assim, na minha cabeça ficou assim, ó. Como que eu, do Tabuão, filho da dona Daniela, neto da dona Ilma, tá colocando 15 mil pessoas num evento muito longe de casa. Qual é a sensação, mano, subir no palco aí e ver essa galera aí? É que o público é muito foda, mano. Eles pulam pra caralho, gritam pra caralho e choram e dão risada. Tipo assim, ali a sensação, ali é a melhor do mundo. Eu não quero sair dali nunca. E eu solto o pagode, sertanejo, charlie brau, funk, eletrônico, eu não quero ir embora. Aí o tubarão fica todo mundo dançando o bagulho. Você lembra, você falou aí em algum momento de três pessoas vendo o teu show, de costas, nem vendo, né? Porque estavam de costas e o caralho, viralizou e pá, pá, pá. Qual foi o teu primeiro grande show que cê falou, mano, aconteceu? Tipo, aconteceu, mano. Aí eu vou viver desse bagulho. Deixinho off. Hã? Deixinho off. Foi o primeiro show? Foi no Carindé. Deixinho off é o que? É uma festa. A música do Turma do Pagode. Deixinho off. É uma festa, é uma festa. Esse foi o primeiro. É, no Carindé, não, o primeiro grande, o primeiro que eu senti. É que cê falou, mano, aconteceu, eu vou viver desse bagulho. Então, quem me deu essa força foi o Tiago Ventura ainda. Tiago Ventura, palmeirense Tiago Ventura. Aí, o que aconteceu? Ali, aí tamo te esperando, viu, Tiago? Você tá, vai, tio, vai, moscando as ideias. Tem que falar assim com ele. É, o Tiago. O que aconteceu? Os caras, eu sempre fui muito, eu sou um moleque muito inteligente, tem umas sacadas muito inteligentes, assim, tipo, e... Modesto também, né? E eu, eu, não, acredita que acontece. Entendi. E eu tenho, e eu, e eu, e tipo assim, não acho que é meter mala, não. Eu confio muito no meu taco, mano. Isso é bom, boa. Tipo assim, eu confio no meu taco. Isso é bom. Tipo, você jogando bola, você põe uma coisa que isso é bom, tipo assim, isso é bom. Você der a bola no C, no 1x1, esquece, pai, você sabe que você vai... Eu sei que o meu show é... Meu show é o meu... Minha característica mais forte é o meu show. Boa. Que eu sei, é o que eu sei. E eu falei pro cara assim, mano, tem uma zezinha muito foda, né? Eu vou contar o bagulho dela mesmo, mas será que ela vai ficar brava? Na história dela? Ninguém ouvindo. Fica tranquilo. Depois você conta como é que você conheceu ela. Conta mensagem pra ela, e não manda mensagem pra ela aí. Pergunta. E aí, o que aconteceu? E até a deixa em off com uns artistas grandes e tal. E aí eu falei pros caras assim, eu quero cantar nessa festa aí e tal. Comecei a ficar famoso. As caras, não, não dá e tal. Não dá pra você cantar não, a gente não tem como pagar o seu show e tal. E tipo, meu show era tipo... Quanto tava o show aquela época ali, ô T-Jack? Na deixa em off com eu botei fogo na caixa. 4 mil reais. 4 mil reais tava o teu show. E os caras falaram... Esse foi o primeiro show grande. Não, aí eu vou explicar porque que aconteceu no grande. E nessa festa, que essa festa é até foda. Ah tá, esse ainda não é o... É, eu tinha tipo o embaixador da festa. Tá. Aí eu falei pros caras, deixa eu cantar, os caras não dá. Falei, ó, vou dar 2 mil reais pra eu cantar na festa então. Os caras não, beleza. Falei pros caras, ó. Vamos... Mete macho, vamos fazer essa... Eu falei, os caras, você é louco pra fazer um negócio de... Vai pagar pra... Você vai pagar pra... Eu falei, eu vou, 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 vou mostrar. Fui, divulguei. Venderam ingressos. Cheguei lá, cheguei lá. Primeira vez com a fantasia do Máscara. Fiz o show. Na segunda... Aí, tipo assim, fiz o show, correu tudo bem, foi foda. Aí teve a segunda edição dessa festa. Aí eu já fui como principal. Opa. Aí eu falei pros caras, mano, agora fodeu, hein. Agora o show vai ter que ser foda. Falei, não, vai ter que entrar com... Aí eu fiz o quê? Chamei a Carreta Furacão. Uhum. Chamei o Thiago Ventura. Uhum. Falei, ó, na hora que eu for cantar a minha principal música, que eu vou tirar a Máscara, você vai tirar junto comigo. Você vai entrar de Máscara junto comigo. Se é Carreta Furacão. E aí ali tinha 15 mil pessoas, mano. Levei minha mãe, meu pai. A Mel tava também. Minha sogra. Você já namorava a Mel? É. Ali... É. Pá, tá, entendi. Tá bom. Tá desenrolando, tá desenrolando. No Deixa In Off. Deixa In Off. Quero ser o primeiro da notícia. E aí, aquele ali foi o primeiro. Só que, tipo assim, antes disso a gente tinha feito o show no... Qual que foi o show que a gente chorou? Que eu cantei, eu chorei, você e o DJ. Foi em Goiás. Goiás. É. Pô, mas aí já tava começando... Mas aí você já tava viajando. Não, só que ali... Não, ali... Em Goiás você já tava bem, pô. Não, mas é show de 5 mil. Show de 5 mil reais. Tipo, nós quatro, só assim. Sem segurança, sem nada. Só na labutinha. Tipo, ir pra outro estado. Eu tô ficando muito louco, eu não tô entendendo nada, tio. Porque é o seguinte. O teu primeiro show grande, você não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma. Foi muito rápido, pai. Tudo muito rápido. Porque, tipo, mano, eu vou fazer um show em tal lugar. Aí vai, tipo, vocês e seus dois parceiros. Não, na verdade, eles acupem o território. Chega aí, chega aí. Vem cá, mano. Vem cá, tio. Tá cheio de... Chega aí. Vem cá, pô. Vem cá, pô, pô. Faz se ver, mano. Chega aí, tio, Jack. Que isso? Para, vem cá, mano. Nós vamos conseguir um mic ali. Nós vamos conseguir um mic ali. Nós vamos conseguir um mic ali. Coloca ali, fala ali. Por que, mano? Puxa o mic aí. Eu tô mostrando umas ideias aqui, tio. Não, é que os meninos estão meio... Chega perto, chega perto do mic, ninguém vai te ouvir. Chega perto, ninguém vai te ouvir. Assim? Isso. Puxa o mic aí. Puxa o mic. Não, pode falar isso. Cede o mic pro cara aí, pô. Ele é o Brasil direito, financeiro. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí o Pica. O que tá acontecendo? Ah, tem... O menino ali tá meio emocionado. Ele é muito fã de vocês. Então tá se perdendo nas ideias que tá acontecendo aqui. O primeiro show que ele chorou foi esse mesmo show que ele falou que ele investiu pra poder cantar. No Deixo em Off. É, que foi o show, tipo, o show mais pica que nós fizemos, né? No momento ali, até então, que era o melhor de todos que nós investiu pra tá lá, né? Na real. Sim. Esse foi o show, o primeiro show. E aí, foi da hora, ó. Lembrei, lembrei que eu chorei por causa dos meus pais e... Ah, não. O do Projota foi o outro. O do Projota foi o outro. O do Projota você já tava grandão, já. Você já tá... Você cantou com o Projota? É. Porque o Projota é fenômeno, irmão. Ele falou que ele tava me acompanhando. Ele viu minhas mensagens de tudo. Aí, tipo, eu fiz a primeira e eu paguei. A segunda foi o Tiago Ventura. Na terceira, foi a Mel, o Projota, o Lucas Carlos, o Cauê. E eu encontrei no hotel aquele menino Ed, que sofreu racismo. Sim. Sim, tô ligado. Tinha uma velha... Ah, o que faz assar. É, aquele negócio engraçado. Encontrei ele no hotel. No hotel, ele tava lá. Ele virou cantor também de funk. Ele tava sozinho lá. Sim, virou, virou, né? Ele tava sozinho, fugindo de tudo que tava acontecendo com ele. E eu encontrei ele no hotel. Falei, vamos pro meu show. Ele, não, tô triste com ele, não sei o que. Eu falei, você vai no meu show. E eu trouxe ele pro palco quando o cantor Moleque de Vila. Eu e o Projota cantor Moleque de Vila. Fiz isso. Trouxe o moleque no palco. Arrepiou todo mundo. Esse eu... Eu deixei o ofeão, tipo um festival, é isso? É, é o que acontece no Canindé ali. E é isso que foi, que tipo, funcionou na carreira, foi isso? É ele que chegou aí, ô Dani? O Pika dos Pika? É ele? Você falou? Não, não, esse aí é mais... Esse aí é também. Esse aí é também. Não sabe aí, tio. Esse aqui é o DJ? Não, esse aqui faz todos os meus vídeos. Ele grava tudo. Ah, mano. Aqui ele tem a minha vida, tá ligado. A participação, tio. Ah, é? Minha vida tá ali. É. Tá um pouquinho. Quantos celulares vocês têm aí? Deve ter uns 15 aí, né? A equipe tem um monte. Eu só tenho dois. É. Ele também tá com dois no bolso. É um pra gravar, um pra editar. É assim vai. Boa, boa. Cara, vocês estão... Rapaz do céu. Valeu, rapaziada. Obrigado, obrigado, rapaziada. Valeu, valeu. Agora que eu tô entendendo. Mano, vocês começaram, tipo... É que nós estamos fazendo um bagulho de seis meses, tio. É, muito rápido. Então quando ele se deu conta, você já teve que... Parece que é vários anos, mano. Por isso, mano. Parece que é vários anos. Parece que você tá na estrada, ó. Uma coisa que eu gostei que você falou ali, que você falou assim... Me emocionei, pô, lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe. Essa... Esse lado familiar seu, como é que tá isso hoje? Com esse sucesso todo? Tá sensacional. Como é que tá teu pai? Como é que tá tua mãe? A reação? Como é que é ele? Tipo, caralho, meu filho... Foi difícil também. Foi difícil pra caralho. Porque, tipo assim, aí ó, pra gente voltar lá no início. Como que começou a parada da música e tal. Não tava mais rolando... Aí o futebol já não tava mais. Saiu do outback, tentei de novo. Fui pro Inter. Do Rio Grande do Sul. Joguei um gauchinho lá, pai. E aí já quis voltar pra cá. Daí o que aconteceu? Os moleque vai vir? Sim, estão na caminho. Quem é o Neguinho, tá? Neguinho e o Luz Ambrose. Então deixa pra eu contar... Ué, tem mais gente pra chegar aí, é isso? Não, que tudo começou por causa do... Por causa do... Do Neguinho e do... Do Ivão. Por causa de uma... De um acidente. Depois a gente volta, quando os caras chegarem, os caras tá perto. Tá, me fala. Aí, e aí... Não, vamos pra outro. Então... Me fala, me fala então. Meu pai foi... Porra, nem eu consigo, só que tipo assim, ó. Quando eu saí do futebol e tive que arrumar o trampo, eu tava naquela fase ali de ser moleque novo e não sabia o que eu queria ser, porque eu só queria ser jogador de futebol. Jogador de futebol, se não for jogador de futebol, você é personal, vou fazer alguma parada assim. Você jogou o que? Campeonato de base? É. No Inter lá, você jogou o campeonato de base. É. Chegou a profissionalizar. Não, no clube, não. E tipo assim, ó, nisso, aí saí de lá... Aí eu fui fazer faculdade de educação física. Ah, você foi fazer faculdade? Aí eu fiz faculdade de educação física. Aí trabalhei... Você era bom aluno? Trabalhei de personal na academia. Eu sou... Eu gravo muitas coisas. Você não estuda, mas vai bem nas provas. Não, se eu ver uma parada, já era. Entendi. Mas eu sou hiperativo, não consigo... É, a gente percebeu. Aí eu fui nessa, e aí tipo assim, não vai dar pra esperar os moleques chegarem. Aí, ó, a Mel disse que falou que pode contar, irmão. A Mel falou. A Mel autorizou, irmão. É o seguinte, eu vou baguncei quem mandou baguncei. Agora os caça-clic aí, fiquem ligados que ele vai contar como é que ele e a Mel se conheceram. Agora vocês mitou. Tinha que ser os mano desse mesmo que tinha que pegar a história pra eles, tio. É isso. O cara é nóis, periferia. Falou? É isso aí, só tamo junto, pô. A tua história é muito louca, mano. Muito louca, Aikão. Muito louca, mano. Tem a história do... Você vai contar da Mel agora, mas a história do Xamã, que te deu uma oportunidade ou algo nesse sentido. Aí é o que aconteceu. Só pra gente segurar a audiência, daqui a pouco ele vai contar a história da como ele conheceu a Mel. É isso, segura a audiência. Para, para, para. Olha o João Kleber. Para, para, para. A gente vai ter um intervalo, já volta. Mentira, Miguel. Aí não vai dar tempo de esperar os moleques chegarem. Qual a história que você vai contar agora? Vou contar quando o início de... Como eu comecei na música. Na música. Aí, o que aconteceu? Boa. A gente morava lá em Tapicerica. E aí, quando deu o start da parada, tava na casa do Vivão, que é meu produtor, que não tá aqui. Tava lá eu, o meu DJ, que é o que tá vindo, que eu falei que é a resenha. Sim. E o Júlio. Eu e os três. Aí, eu fui abrir a geladeira para nós comer uma parada, e na geladeira tinha só manteiga e água. Bicho. E, tipo assim, nós estava... Tipo assim, nós sabíamos que tinha aquilo ali, só que, tipo assim, naquele dia ali, me doeu muito, tá ligado? Tipo, me doeu muito no coração ver aquela cena ali. E aí, eu, tipo, abri a geladeira, tipo, já falava para nós comer, vamos fazer uma parada para nós comer. E aí, eu abri, vi, aí voltei para o moleque, falei, mano, caralho, não tem nada, mano. Aí, tipo, nós, tipo, um olhou para a cara do outro, assim, tipo, muito triste. Tipo, e sentou no chão, assim, tipo, na cozinha, assim. Aí, eu falei, caralho, mano. O bagulho não tá da hora, viado. Aí, os caras, o quê? Eu falei, não tá da hora, mano. Porra. Nós quer comer uma parada, tem manteiga e água, viado. Bagulho, não é possível que Deus jogou nós no mundo para isso, mano. Nós vamos ter que dar um jeito, dar um corre, mano. Iniciar, eu estava nesses trâmites, o neguinho estava jogando na várzea, o Vivão era pedreiro e o Júlio trabalhava numa parada de pão, de fazer pão. Falei, mano, não tá da hora. Aí, os caras falaram, não, mas não tem o que fazer, mano, vai fazer o quê? Falei, mano, vou cantar. Os caras hoje estão loucos, velho. Nunca cantou, mano. Falei, vou cantar, pai. Fazer música. Já sou um cara que eu tenho um montão de ideias, pá, escrevo bem, pum. As pessoas ficam falando que eu sou artista, que eu me comporto de uma forma legal, que tenho um carisma, que troco um papo. Vou aprender a fazer música, vou cantar, mano. Você vai ser meu DJ, você vai ser meu produtor executivo, você vai ser meu produtor pessoal, pai. Seria das logísticas, o dinheiro, pá. Já pega a visão dos bagulho que você trabalha lá de... na fábrica lá, pum. Você vai ter que ser meu produtor pessoal e o neguinho vai ter que ser meu DJ, mano. E aí, o que aconteceu? Eu só cheguei nessa ideia porque duas semanas antes, o meu DJ tinha perdido a mãe. Tinha perdido o pai. E o pai dele foi e morreu. E ele morava com a família dele, o pai dele morreu. Daí ele falou pra mim assim, na sexta. A gente foi no teu do pai dele e falou, ó... Meu pai morreu, morreu, mano. Mas vai ficar tudo bem. Tá tranquilo, a gente vai arrumar um rumo e tal, mano. A vida é assim mesmo, não tem o que fazer. E nisso, eu já tava com um negócio dentro de mim de ter que cuidar deles, assim. Tipo, eu tinha uma parada de ter que carregar os moleques nas costas. Ou virando jogador, ou virando empresário, não sei o que, não sei. E aí, na sexta, tipo, o pai dele faleceu. E aí, tipo, quando foi no sábado, no domingo, a mãe dele ficou doente. Tipo, por causa do pai dele. E foi ficar internado. E aí, eu troquei ideia com ele. E aí, ele falou, mano, não vai dar nada não, mano. Deus não vai tirar a minha mãe de mim, não, tá ligado? Já tirou meu pai, não vai tirar a minha mãe de mim, não. Tá só doente, vai ficar tudo bem. Aí, eu falei, não vai ficar tudo bem mesmo, negra. Tá suave. Aí, o que aconteceu? A mãe dele foi e faleceu. Aí, quando a mãe dele faleceu, aquele ali me despertou mais. Aí, na parada, tipo, cara, moleque, porra, mano. Eu tenho pai, eu tenho avó, eu tenho mãe. O moleque perdeu o pai, agora eu perdi a mãe, mano. Tipo, fodeu, mano. Se eu não pular na bala por causa desses moleques aqui, o bagulho vai ficar louco. Vou ter que ajudar esses caras, mano, de algum jeito. E aí, aconteceu o bagulho com a mãe dele. E aí, ele falou, ó, minha mãe se foi, mas tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá suave, a vida é assim mesmo. E, tipo, assim, ele, ele é, tipo, você vai, quando ele chegar aqui, você vai ver. Ele é um moleque muito alegre. Ele é, ele é muito, muito pra cima, assim, muito, muito alto astral. E aí, ele, ele meio que perdeu esse alto astral, tipo, ficou triste. E aí, ele falou pra mim, ó, minha mãe falou, falou uma parada pra mim que, antes dela ir, falou pra mim, me manter perto de você, que você é um menino do coração bom, e que ela vê, vê um futuro de uma amizade legal entre vocês. E aí, no dia que aconteceu essa parada na geladeira aí, foi na casa do neguinho. Porque ele jogava, tipo, fazia o bagulho na varz, a mãe dele e o pai dele se foi. Tipo assim, ele ficou sem o norte mesmo, tá ligado? E eu falei, vou matar no peito. Se sentindo sozinho ali. Eu falei, vou matar no peito, viado. Vou matar no peito. Eu falei pra ele, ó, você mora comigo lá em casa lá. Vamos dar o jeito. Vou ter que ir atrás, vou fazer umas músicas. Põe, isso foi 2017, 2018. E aí, isso aí começou a luta da música. O que aconteceu? Eu virei produtor dos caras da 1kg. Aí, ficou chamando com os caras. E aí, as pessoas já viram de artista. Eu pensei, ó, primeiro eu vou estudar tudo, mano. Vou estudar tudo. Vou pegar os bastidores aqui, ó. Vou ver como é que os caras fazem as músicas, como é que os caras fazem o show, como é que os caras vendem o show, como é que os caras cantam, como é que os caras se vestem. E eu já era desenrolado. Eu arrumava roupa pros caras, dente, tatuagem, tá ligado? Tudo já desenrolava. E tava de produtor. Daí, um dia, os caras fazem um show aqui em São Paulo. E aí, um moleque entrou no camarim pra tirar foto. E falou assim, ó, eu quero tirar foto com vocês, mas vamos tirar foto. Aí, foi no Xamã, foi no Quino, acho que era os caras. O grupo tinha sete cantor. E foi o Nemi e falou, ó, vamos tirar uma foto aí. Achou que eu era artista. Entendeu? Entendi. Aí, aquilo ali já ficou mais na minha cabeça. Aí, o Xamã falou pra mim, aí, até quando você vai ficar nessa aí? Os outros veem você como artista, pá, vê que você tem uma luz, tem um carisma e você vai ficar nessa aí? E os manos davam umas tiradinha em mim, tá ligado? Me tratava de uma forma da hora. Não te tratava? Não. Daí, eu comecei a encavalar, pai. Falar de música, falar de canto. Comecei a dar vida. Pá, 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 pá. Tipo, até chegar uns seis meses atrás. Tipo assim, o bagulho demorou pra caralho. A história é muito louca, mano. Tipo assim, o que acontecia? Eu ligo todos os MCs, todos os artistas. Ligo todos, ligo todos. De qualquer canto, eu ligo todos. Porque eu era produtor, já conhecia os caras. E sempre colei com os caras que é estourado. Só que, tipo assim, eu nunca quis estourar com os outros puxando. Tipo assim, os outros puxando, os outros fazendo descarada pra ninguém. Nunca falar, ah, esse aí estourou por causa de tal pessoa. Você tinha isso muito claro. Muito claro. Eu queria estourar com uma música minha solo, duas músicas minha solo. Quando eu ficasse, estourasse uma música minha, duas músicas minha solo, ficasse famoso, aí eu ia fazer música com os caras grandes que eram meus parceiros. Entendeu? Não queria nunca que ninguém... E eu não queria que os caras falassem, tipo assim, ó. Nem que os caras sentissem. Entendeu? Tipo assim, você já é o mano que é estourado, você já é a som da mídia. Eu sou amigo de vocês. Se é automático... Automaticamente eu não peço pra fazer música com vocês, não peço pra vocês me ajudarem, me puxarem, mandar os outros me seguirem, outros me... Você já vai ganhar quando eu sou o moleque que eu tô querendo que é de vocês. Você já vai falar, pô, Daniel, podia pedir pra nós. Ele é amigo do Chico, amigo do Denilson. Ele não pede nada, mano. Pô, tá sempre aí. Queria seguir o teu, tá? Dá 1.000, dá 1.000. Tipo assim, os caras sempre ganham, então eu sempre colei com os caras e eu nunca pedia nada dos caras. Entendeu? Tanto que quando eu fui fazer música com esses caras grandes que eu fiz agora, depois que eu acertei minhas duas músicas solo, minhas três, depois... O nego já sabia quem era você. Agora eu tô famoso, agora eu estudei minhas músicas, eu tenho meu Instagram que é forte, meu Spotify tá forte, agora não vai se juntar. Agora não vai fazer nossa parada. Agora sim. Já subi minha montanha. É, agora já era. Tipo, foi tudo indo assim. Aí eu acertei uma, acertei revoada, acertei balman, aí veio o Tubarão e falou que eu te amo. Aí... Aí já era. Porque já tava famosão. Quando é que entrou o primeiro dinheiro? Que você ajudou o neguinho, que veio lá da água com manteiga? Antes de você contar. Antes de você contar. Aí foi três, quatro anos que foi só labuta, né, mano? Tipo, show de graça, show de 150 reais. Pagando pra tocar aqui. Show de 150 reais. É, show que vai lá e o cara dá 150 reais pra nós. Não tem coisa pra beber? Ele vem com dois copos de uísque. Aí dividiu, dividia sempre eu e os dois. Eu e os três. Pai, não, eu mando metade sem metade. Aí. Nossa, já fiz a metade já, mano. Só uma carinha. Ah, não, mas vou cantar, mano. Tô nervoso, mano. Pai, deixa eu beber. Pô, tipo, se aí de história ruim, você é louco. Da hora. Acho que até ano passado mesmo, nós pelejou pra caralho. Paraná de Fiesta. Nós cinco no Fiestinha, apertado. Chegava lá, não tinha dinheiro. Tipo, ia lá pra pegar, tipo, mil e quinhentos reais. Só de gasolina era mil reais. Putz. Caraca. Sabe, gasolina é mil contra. Esquece. Aí eu voltava tristão, chorando na janela. Aí o João, calma, mano. Fica suave. Agora vai dar certo, mano. Fica suave. Tipo, assim, era muito difícil. Pra nós, assim, ó. Você vê eles ali, assim, ó. Muito difícil, mano. Tipo, pra nós que vem de baixo, tudo é muito difícil, mano. Só que nós não podemos deixar de acreditar. Tem que acreditar. Mano, eu nunca perdi minha fé, tá ligado? Nunca perdi minha fé. Tipo, assim, eu tinha... Vou falar bem breve pra pessoa não conseguir se levantar em cima do assunto que eu vou falar agora. Eu tinha um relacionamento que me atrasava. Não deixava eu focar. Não me levava pra frente. Me puxava. Me atrasava. Era ruim pra mim. Briga. Ciúmes. Era ruim. Quando eu comecei a cantar, eu parei de falar com o meu pai. Porque o meu pai não entendia. Ele falou, você tem que trabalhar, filhos. Tá passando o tempo, tá fora, não sei o que. Eu parei de falar com o meu pai. E aí, tipo assim, voltei aí muito, muito pra igreja. E o pastor sempre falava, falava, falava algumas coisas que eu sabia que era pra mim. Tipo assim, honrar pai e mãe. As coisas que tá na Bíblia, tudo que tá na Bíblia é real, mano. Tudo que tá na Bíblia é real. Você pode achar que não, achar que alguém que... Mas é real, mano. Pra eu estourar, eu tive que pedir perdão pro meu pai e ter o perdão dele. Porque eu sabia que Deus não ia me honrar se eu não fosse homem de falar com o meu pai. Falar, ó pai, é meu sonho. A gente brigou. Mas eu quero pedir perdão pro Senhor. Quero que o Senhor me ajude. É meu sonho. Eu sou bom no que eu faço. Tem que confiar em mim. Eu vou ajudar o Senhor. Vou ajudar a minha mãe. Vou ajudar a nossa família. Tipo assim, quando eu comecei a entender que não tem uma fórmula do sucesso. Não tem uma fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é você ser uma boa pessoa. Se acreditar em Deus. Você não fazer ninguém de escada. De escada é tipo assim, escada ruim. Tipo, pisar nos outros pra você subir. Agora, você fazer alguém de escada, tipo assim, pegar uma pessoa como referência. Tipo assim, o jeito da pessoa, como a pessoa fala, como a pessoa se veste. Que é o que eu tô falando de inspirar pessoas. Vocês dois, tipo assim, vocês acham que, vocês sabem que sim, que vocês viram grandes pessoas. Vocês são dois homens fodas. Pá, de família, que tem trabalho. Vocês são caras inteligentes, humildes. Só que vocês não têm noção do peso que vocês têm. Tipo, vocês não têm noção do peso que vocês têm. Porque assim, pros caras, sempre falam pros caras. Eu sou o Denilson. Sou o Denilson, pai. Sou o Denilson, sou o Vampeta. Tipo assim, tá aqui pra mim, frente a frente com você, que nem eu falei pra você ali. Tipo assim, um montão de gente manda coisa pra mim todo dia, pra entrevistar, pra entrevistar, pra fazer coisa. E chega, só que tipo assim, eu sei que a pessoa não vai gostar de mim. A pessoa já vai fazer um negócio com o intuito de crescer em mim, de tentar me queimar, de tentar virar um negócio. Quando chegou de vocês no grupo, eu falei na hora. Eu falei, esse desmarca tudo. Esse desmarca tudo. Que esse eu quero ir. Entendeu? Porque tipo assim, o que vocês causam em mim, eu quero causar em outras pessoas. Entendeu? Tipo assim, hoje eu tenho quatro shows, vai ter um montão de fã que vai constar lá e vai estar chorando, vai querer tirar foto comigo. Se eu chego aqui e eu trombudo dois caras que eu admiro e vocês dois é humilde comigo, me tratar bem, tirar foto e brinco e zoa, como que eu vou adiante diferente com meus fãs? Sendo que os caras que é ídolo meu, que eu sou fã, me tratou de uma forma que eu tinha o sonho de conhecer e ser tratado exatamente dessa forma. Você entende? Então tipo assim, é muito doido, mano. A gente tem uma carga de responsabilidade grande. Então tipo assim, a gente tem que falar mais de Deus, a gente tem que pregar mais sobre família, mais sobre trabalho, mais sobre educação, sobre ser gente boa. Porque viajar a gente morre, mano. a gente vai deixar o que pra trás, mano? Como é que você se vê daqui a 10, 15 anos? Porra, eu nem imagino. Eu nem imaginava onde eu tô hoje. Imagino no... Tipo, eu imaginava onde eu tô hoje, mas tipo assim, não tão rápido. Mas tipo assim, eu creio que a gente tem que sempre visualizar nossos sonhos e trazer pra gente assim, tipo, eu vou ser o cara, eu vou ser o cara, eu vou ser o cara, mas pra eu ser o cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que abdicar ali, vou ter que fazer ali? Tipo, pedido de sofá não vai vir. Eu tenho que correr atrás. o que aconteceu com você nem sempre acontece. E você diz que passou, obviamente, na tua trajetória, você passou mais tempo de perrengue do que de estouro. Você é louco, eu vi inteiro. Chega uma hora desse perrengue que deve bater um desânimo do tipo assim, irmão, a gente tá batendo um murro em ponta de faca, tamo batendo na parede, tamo pagando pra trampar e a coisa não tá acontecendo. Como é que insiste, cara? Como é que tem força pra dizer, cara, uma hora vai, uma hora vai, uma hora vai, os parceiros dizendo, cara, calma, você olhando pela janela do Fiesta lá, porra, cara, não vai acontecer e os caras não vão acontecer. É só Deus, mano. não precisa nem mentir, nem falar que é tal, que é Deus, mano. Só Deus. Só Deus. Você nunca deixou de acreditar. Nunca. Se o cara, se você tiver fé em Deus, se você entender o que é a palavra dele, você vai vingar, mano. Você vai vingar. Não tem como você não vingar, porque vocês têm que entender que é o seguinte, tem um cara que é nosso pai, mano. Ele é nosso pai e já era. Pra nós estar aqui, foi ele que permitiu pra nós estar aqui. Pra nós ter uma mesinha da hora, pra nós fazer uma parada. Tem uma canequinha aqui, com seu nome. Nós tá com uma roupinha legal. Nós poder sair daqui comer um arrozinho com feijão legal. Nós tem um pai que zela por todos nós. Só que o que vai diferenciar nós, pra mim, de outras pessoas, vai ser o quanto você vai correr atrás e abdicar do que é vazio. Tipo assim, hoje, hoje pra você, dar um rolê ali com a rapaziada, é legal, você vai ficar feliz. Mas se você pegar uma noite de pizza com a sua família, seu espírito vai se encher de uma forma, você vê seu filho ali de oito anos, porra, caralho, o cara, porra, seu filho, você vê sua mulher, você, porra, tem uma casa, tem um, porra, aquilo ali vai preencher o vazio, que pra mim, é onde cabe, onde entra, onde entra a depressão, o desânimo, onde as pessoas se perdem, tipo, porque é coisa ruim. Tipo, eu não me perdi em entrar em depressão e desistir em coisa vazia, porque, tipo assim, sempre pra mim o que, ó, antes, eu me preocupava com a opinião dos outros. Te incomodava? Me incomodava, os outros pensavam, eu tenho que impressionar os outros, eu tenho que, a opinião dos outros importa, eu tenho que ser, os outros tem que ver eu como tal, quando eu passei a entender, tipo assim, o que importa é a opinião dos meus parceiros, da minha família, acabou. Se o bagulho der ruim, quem vai estar é os parceiros, a família. É isso, é quem gosta de você. Acabou, porque quem é da rua é da rua, quem é da rua não vai dar uma casa pra você morar, não vai dar uma roupa pra você vestir, não vai dar uma comida pra você. Agora, seus parceiros, sua família vai estar ali, mano. Então, tipo, quando apertar, quem vai estar ali? É família, amiga e Deus. Então, tipo assim, fórmula de sucesso, família, amiga e Deus, e trabalho, estudar, e vontade, sempre vai superar talento, mano. Tipo assim, ó, eu sou moleque, que, sem meter o louco, eu sei que eu jogo bola bem, só que os caras me superaram no talento, na força, na força, não gostava de treinar, queria 10, já era, não queria comer direito, tal, um montão me superou, me superou no esforço, na música, eu saio do futebol e fui pra música, eu superei um montão de gente no esforço, mano. Vou aprender a cantar, vou fazer aula de canto, vou fazer aula de instrumento, vou fazer aula de, de fazer as coisas, vou pro estúdio todo dia, ficar lá, 20 horas no estúdio, mano. Minha mãe, pô, filho, mas tô preocupado com você, não sei o que, tem que ficar aqui, mano, eu vou ficar bom aqui, aqui eu vou ficar bom. Hoje a gente vai fazer uma música, sai rapidinho, sai rapidinho, um montão de ideia, um montão de vivência, com a vivência que eu tinha antes, com a vivência que eu tenho hoje, a música sai rápido, pá, um montão de ideia, só solta o beat, não, hoje eu vou falar de motivação, hoje eu vou falar de mulher, hoje eu vou falar de festa, hoje eu já vou, hoje eu vou falar do, do 6-2, entendeu? Eu já tô aqui, eu já tô pensando em já, em colocar 6 numa música que vai, tá ligado? Eu tô com umas histórias do Chico aí, pra te contar, pra você botar numa música aí. Não, 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 não. umas histórias, mas não, umas histórias cabulosas, hein? Até parece. umas histórias cabulosas. Mas eu vou falar de SportBet ou agora não? Fala mais pra frente da SportsBet.io, nossa patrocinadora master. Pode ser, roda aí. Tem vinhetinha, papai? SportBet.io, aqui dá mais green, vem pra you. SportsBet.io, a nossa patrocinadora master, dando show. Caramba, Chico, eu tô vendo aqui, mano, Copa das Múltiplas Europeia, quem acertar a maior múltipla da semana ganha 10 mil reais, irmão. 10 mil reais no bolso, irmão. Mas tá zoando, sério? 10 mil reais, mas ó, o negócio é o seguinte, só vale pra Champions, feminina e masculina, Liga dos Campeões da Europa, e só tem jogaço aí nos próximos dias, Europa League, né? Liga Europa e também a Conference League. Aí o seguinte, você vai lá... Conference League. Conference League é bacana, né? Que isso, velho. Você vai fazer a tua múltipla. O que é uma múltipla? Você vai pegar o jogo lá, Chelsea e Borussia Dortmund. Aí você vai fazer a tua aposta lá. Aí você vai juntar na múltipla, Benfica e Bruges da Bélgica, Bayern e PSG, você vai fazendo a tua múltipla. Quem acertar... Aí a tua odds vai aumentando. Quem acertar a maior odds da rodada, da semana, nessas competições internacionais, fatura 10 mil reais. Direto. Não tem nem sorteio. Você acertou a maior odds. A tua odds foi a maior. Você acertou os resultados, 10 mil. E tem premiação também do segundo ao décimo. E aí a galera vai levando de 2 mil até 100 reais. E aí você pode até usar para apostar de novo e tudo mais. Copa das Múltiplas Europeia. Volta e meia, ela está por aí. E agora, como tem muitos jogos bacanas da Champions, da Liga Europa na sequência. Cara, não perde teu tempo. 10 mil para você botar no bolso. É só você fazer a tua fézinha lá. Beleza? É, de 2 mil a 100 reais. Do segundo ao décimo lugar no ranking. Agora, o primeiraço, se você acertar a maior odds, 10 mil reais na mão. Bacana? É isso aí. Sportsbet.io, a nossa patrocinadora master. Ô, Chico, eu acho que o homem chegou, hein, mano? Você estava, mano, aí, estava te dando uma moral, pai. É ele, não é ele? É ele, pai. Ele é o meu artista. Apresenta, apresenta. É, ó. Aí, esse aqui é o meu artista. Você é louco, mano. Cadê o meu Marcelo, tio? E aí, e aí, e aí, cadê o meu artista? Cadê o meu artista? Tá chegando? Tá sem corrente, né? Esse aí é o meu artista, meu DJ tá chegando, meu DJ. Tá sem corrente, né? Esse é o meu artista. Ele é o, ele é o, não, ele é a resenha, o meu DJ tá chegando. Mas ele também sempre esteve com a gente. Que isso aí? Senta aqui, tio. Senta aqui, fica na resenha aqui. Vem cá, mano. Ele tá contando várias histórias aqui, divide o microfone com ele aí, por favor. Ele tá contando várias histórias aqui, contou, é, da época de vocês. Porra, que da hora. Como é que é? Ele é cada um quilo, quando eu conheci na música. Como é que é? Como é que surgiu a ideia? Ele é meu artista e faz a dobra no meu show. Vai estourar a música mesmo, você precisa ouvir falar. É? Ele já tá estourando. Como é que é? Pode falar aí, como é que é teu nome? Ele tá tipo eu, há cinco meses atrás. Entendi. Pode falar aí, fala aí. Segura, segura aí. E assim você pode chegar na família, como é que tá? Eita! Eu vou zerar. Meu nome é Zambrota, sou artista do Daniel, a gente é amigo há muitos anos, e já sofreu o pão, cacete. E vocês fazem um dueto no palco? Como é que é? É, ele faz a minha dobra no palco. Tipo assim, eu peguei, eu faço os shows, ele já pega a maturação no show, ele faz minha dobra, o Bec, e ele já tá fazendo a música dele. Tem uma amostrinha, ou fica ruim assim a capela? Não, é que é diferente, né? É diferente. Tem um beat e tal. Tem um, eu tô ligado. Tem um turno também. deixa eu falar, cara, eu tenho uma, um momento que ele falou, que eu, até mudando um pouco da, me emociono, porque quando você fala, fala de pai e mãe, isso me toca bastante, toca bastante o Chico. Porque a gente é muito isso, e hoje eu sou pai de duas crianças, eu quero que meus filhos tenham um orgulho do pai e tudo mais. Eu acho que o divisor de águas, assim, sem sacanagem nenhuma, quando você se emocionou, não tenha vergonha de se emocionar, publicamente, a você, todos os seus amigos que acompanham vocês, que acompanham você. Você tá ali na frente, mas, pô, tem uma galera que, que bota uma fé em você, que acredita em você e tudo mais, e eu já vi várias pessoas, meio que se envergonhando, se torna público, se envergonha de se mostrar, o sentimento, a emoção. Eu fui um cara que me zoava um bastante, no vestiário, os caralhos, quando eu falava alguma coisa, e chorava. Eu nunca tive vergonha de me emocionar, às vezes os caras falam, mas você se emociona fácil. Não, porque às vezes eu lembro dos perrengues que eu passei. E eu já me emocionei com várias paradas suas, que eu vi você chorando, e eu chorei junto. E isso não deixa de ser força, né? Quando você falou do seu pai e da sua mãe, que você, não vou falar se você humilhou ou não, você reconheceu, porque pai e mãe, cara, são sagrados. Então, quando você percebeu, e graças a Deus, você percebeu cedo, você percebeu rápido. Sim. Tá ligado? Você percebeu rápido, você falou assim, pai, sem a sua bênção, eu estou sentindo que não vai. Felizmente, irmão, você percebeu isso cedo. Então, eu queria só deixar isso registrado. Sim. Que essa é uma atitude, porque eu vou falar aqui, eu sei que o entrevistado é você, mas eu vou usar um pouco do que eu vivi. Eu me tornei público muito cedo. E alguém me perguntou uma vez, ele falou assim, mas você tem noção de quanto tempo você é famoso? De quanto tempo você entra num shopping, as pessoas sabem quem você é? Desde os meus 16 anos, irmão. Porque as pessoas sabem quem eu sou. Então, desde os meus 16 anos, eu não entro em nenhum lugar, e não é uma crítica, tá? Amém? Graças a Deus, irmão. Sim, não. Graças a Deus. Porque é muito complicado falar disso, porque as pessoas acham que a gente está falando de um jeito que é ruim, só que tipo assim, é difícil, é difícil. Como é que está a tua vida agora? Não tem a vergonha. Não tem a vergonha de se emocionar. Você não consegue. Você voltou no Outback que você trabalhava lá? Voltei, vou lá direto do dinheiro para todo mundo. Mas ninguém chora, todo mundo já sabe que eu vou dar. Ninguém chora mais. Agora é o contrário, você chega e fala, mão no homem e fez. Já chega aqui. Chegou o homem, bota aqui, bota ali. Nós sabe que você abriu aqui, nós sabe que o cara te deu os créditos, você chorou, vai, cenzinho, né? Ah, vai, vou falar. Como é que é, como é que é estar do lado dele, vocês arrebentando, fazendo, fazendo show? Nossa, é loucura. É experiência também, a gente bate aquele filme, né? De tudo que a gente passou. E ele? Nossa, e é foda, porque tipo assim, a gente teve uma caminhada, eu fui para um lado, ele foi para o outro, nós ficamos na caminhada juntos. E aí, quando eu comecei a estourar agora, de novo, de novo, nunca estourei, quando eu comecei a estourar, ele pegou. Aí eu chamei ele, tá ligado? Porque todos os humanos que tem uma história comigo, uma trajetória, todo mundo eu chamo, eu chamo para perto. porque agora eu consegui ajudar todo mundo. Tipo, uma postagem minha, 3 milhões de pessoas, vai ver aquilo ali, muda a vida da pessoa. E eu chamo, falei para ele, eu venho para perto. Você faz uns stories de nós, que a gente está precisando. Tá maluco? Deixa com o Fafá, a tropa do Fafá vai vir em peso aí, você vai ver o pau quebrando. O pau quebra do Fafá. O pau quebra. O pau quebra. O pau vem com violência, o engajamento é violento. Aí, e eu falei para ele, vem para perto, o negão e tal. E ele estava trabalhando no CLT? Nossa, é horrível. Ele acabou de sair. Acabou, eu fui na casa dele. Eu fui na casa dele. A pegada está diferente na Viloque. Opa. Opa. E aí, tipo assim, ele entrou na van, aí já tinha comprado a van, né? Aí ele entrou, aí tipo assim, ele não tinha, ele estava vendo só de fora, né? Sim. Ele falou, o que está acontecendo? Olha o que? Essa van é nossa? Nós vamos fazer, nós vamos entrar. Falei, mano, e ele é muito engraçado, porque ele é quebrado igual nós. E tudo ele fala mesmo, tipo assim, hoje em dia, um bagulho me deixa triste, vai no show, alguém faz alguma coisa que me chateia e tal, eu fico chateado com alguma coisa. Aí tipo, desanimadão assim. Nossa, está triste, vida? Aí fala, entra lá no bank para a gente ver como é que está a situação. Entra lá no saldo aí. Ele é aquele mano da quebrada que tipo, faz você, tipo, dá uma olhada no saldo aí, só para dar uma... Você lembra de como é que era? Você lembra ele? Alguém tem que lembrar, né, mano? Ele é esse cara, ele é o mais rezeiro. Alguém tem que lembrar. Ele é o rezeiro. mas aí o seguinte, aí o Dani vai lá, abre o Instagram todo dia de manhã e vê lá uma notícia. Aí pá, ele está aqui, ele está fazendo isso, ele está fazendo não sei o quê e tudo mais. Porque assim, a vida dele mudou da noite para o dia, então ele está sendo falado por todos os portais de notícias e ele fica abalado, né? Ele fica abalado. Fato, fato. Pô, os caras estão falando de mim, eu não fiz isso, não sei o quê, e aí? Mano, eu vou falar a verdade, irmão, você lembra como é que estava antes de falar de você? Estava pior, né? Quando ninguém falava, era pior, né? Era horrível. Pelo menos agora estão falando. Tá da hora. Agora eu falo e tenho dinheiro, irmão. Tá da hora agora. Deixa eu falar, deixa eu falar. Ele fala, irmão, faz o seguinte, está chateado? Desce, pega a BM, joga um sorriso maroto grande sorriso maroto. Antigamente era de Fiesta, não tinha nem embreagem, Fiesta, era uma loucura para subir uma ladeira. Agora a gente está de BMW, entendeu? Teto solar, ar-condicionado, individual. Tem o dele e tem o meu com passageiro ainda. Olha aí que loucura. Ele é o cara que entra no carro e faz essas coisas, tá ligado? E o ar, ele fala, e o ar, eu estou com um pouco de, né? Seu negro, um caramelado, você precisa de um ar, nem para dar uma preenchida aqui, né? Eu falo, liga aí, não, mas você não quer? Eu falo, não, a BM tem o ar que é o meu lado e o ar que é o seu. Nem sabia. Aí já começa, isso manda o que, vida? O que está acontecendo nesse carro aqui? Isso tem aqui, como é que deita o banco, vida? Ah, vidro, que isso, passava um monte de dificuldade no Fiesta. O vidrão era, você não subia, ventarola, ventarola. Não subia. E para subir, dava uma bocinha com a boca. Era você e a janela, filho. Colocava uma camiseta para dar aquela protegida, porque pingava legal, né, cara, tem a ver de certa forma com um personagem também desse universo do funk, da ostentação. Faz parte do combo? Cara, eu acho que faz, mas mostra mais nossa essência, tá ligado? Faz só que tipo assim, a gente... Entendeu? Sim. Porque tem um combo aí, né, mano? Tem um... Não podem confundir, a gente vence e mostrar, não, não, não é confundir, a gente tem sempre que mostrar que, tipo assim, não é ostentação, é superação. Exato. Mas a galera não confunde. Entendeu? Não é ostentação. Ah, eu tenho, eu sou um... Não, superação. Eu cheguei, eu consigo, você consegue também, você vai ter o seu. Entendeu? Entendi. Eu consegui, você consegue também, mano. Então vocês mostram por isso também. Nós vem do mesmo lugar, mano, nós vem do mesmo lugar. É isso. Nós vem do mesmo lugar, nós conseguimos, vocês vão conseguir também, você tem que correr atrás, depende de vocês, tem que correr atrás. Você quer ser astronauta, corre atrás, estuda, mano. Tipo assim, as pessoas... que é o que eu falei, você receita do sucesso, é trabalho, estudar, mano. Eu mesmo, eu não fiz faculdade, eu fiz faculdade de educação física, mas não tem nada a ver com o que eu tô fazendo. Eu não fiz, mas eu fui pro YouTube. Todo dia. Quem é o maior adista de todos os tempos? Ah, ah, Michael Jackson por quê? Ah, porque ele canta e dança. Ah, porque ele se veste de uma forma diferente. Ah, por que que o Chris Brown é bom? O Justin Bieber, o... Você foi... O... Ah, os caras, os caras ficam por causa disso. Ah, existe milhares falando de estudar, você foi pegando alguma... Você tem que ir pegando, pai, que nem... Eu fiz um show esses seis meses, agora o nosso show já mudou de novo, já vou pôr um teatro na parada, já peguei um cara, um guitarrista ali, vou pegar um teclado e o mano do sax. Isso aí é tudo informação primeira mão? Primeira mão, primeira mão, primeira mão. No story eu postei ainda. Rapaz, verdade, primeira mão. pai. Que? Tem que ficar... Pô, aí que nem vocês que são os caras que não estão muito acostumados a ir no show de funk, aí eu vou lá cantar num JK, num JK, num lugar top, pra vocês encostarem, aí encosta, show do MC Daniel. Pô, o moleque veio lá, fez entrevista, chega lá no show, porra. Saxofonista? Xiii. Hum. Guitarra, sax, dançarino, piano, teclado, teatro. O moleque chega de máscara, ele tira a máscara, tipo, primeiro entra o máscara e depois entra o Daniel. Contratante pagou um, e veio dois. Agora vai embora o máscara, e chega o Daniel. Vocês vão falar, cara, sacada boa, mano. Boa. profissionalismo nessa parada, porque o Alexandre Pires é muito isso. Ele é um cara que, meu, o show dele é um negócio, porque ele dança, canta, ele tal, não sei o que, tal. Em casa, em casa é uma loucura, né? Vocês observam outros segmentos também, pra, tipo, ter uma ideia? Ah, assim, né? Tipo, o maior sucesso do funk é a gente olhar pra todos os universos de música, entendeu? A gente não pode fechar o ciclo, olhar só pro funk, estudar só o funk, entendeu? Os artistas de fora, tudo, pai. Você entendeu, mas aí, mas é o... Não, sim, é legal ouvir e ter, porque às vezes as pessoas não vamos generalizar, e a gente nunca deve generalizar em qualquer assunto, mas tem o preconceito, igual você falou agora, eu pensei numa parada aqui, você falou, pô, vou tocar ali numa balada classe A. No JK ali, ele falou assim. pô, JK, não é que eu não queria... É, já foi, mas já foi, você faz o pico, você é legal, e depois é nóis. Então, você tá ligado que o JK é um público A. Isso. Público A, não é um público nosso, lá, né, que eu acho que você já tá conseguindo perceber que você vai circular em todas as classes, mas sempre com a sua essência, isso aí é fundamental. Aí vem a resenha, a manipulação mental. Isso aí é fundamental, você ter essa noção de que você vai circular na classe A, B, C e tal, mas você tem que ter a tua essência, né, chegar na classe A e fingir que você é classe A, mano, você não é classe A, você é, mano, entendeu? Eu acho que eu percebi isso há muito tempo, né, e aí você percebe que hoje eu, visão fã, que hoje a classe A, se pá, consome igual ou mais o funk, do que... Muito mais. Tô errado na minha... Hoje sim. Mais e mais igual. Só que o que acontece... Porque antigamente não era assim, mano. O público, o público, o público, a diferença do A pro C, pro D, pro B, que o A tem o ego. Tem o dinheiro, e aí tem o ego. Tem pessoa que tem dinheiro e não tem ego. Tipo, foda-se. Tipo assim, que nem a nós, tá aqui, qualquer um que me chama pra qualquer show, de qualquer coisa, tipo, eu vou, só que tipo assim, eu vou querer ir, os caras não vão deixar eu ir, porque o bagulho vai... Ficar doido. Mas faz parte também. Tá, tipo, entendeu? Faz parte. Entendeu? Vai ficar doido. Só que tipo assim, se vocês falavam mesmo, pô, vai ter uma paradinha com o Tiaguinho, o Pereclão, amanhã e tal, eu tô de folga. Fala, caralho. Porra, cê é louco com os caras, vai curtir com o Deniz, com o Chicão, cê é louco, resenha pura, da hora, não vai curtir o bagulho, trocar uma ideia. O Chico e a cerveza tem álcool, o Chico é, mano. Não, cê vai, né, pô, pô, não vai curtir uma resenha da hora com os caras e tal. Aí tipo assim, pô, cês, dois, só um pegar na produção de vocês, que hoje nós tá voando, não vai ver o show dos caras, do Tiaguinho, do Pé, do Alexandre Pires, não vai cantar todas. Todas. E vai jogar pra lá, e pra cá. Da hora, da hora. E vai gravar, e pum. Só que tem um outro público que não interage. Fica na postura. Na postura. Eu cantar uma música nesse mano aí, já não. Eu da moral pra esse favelado, o caralho que eu vou dar, nem fodendo. Verdade. De fato. Eu já cresci rico, eu sou rico, o cara tá vindo como atração, o cara nasceu pobre, o cara ficou famoso, ele tá sendo atração do lugar que é meu habitat, mesmo que eu gosto, mesmo que eu gosto, eu não, eu não posso nunca mostrar que eu tô rendendo, que eu tô rendendo pra ele. Mano, se mostrar os vídeos ali, ele é o que faz os vídeos, você vê os vídeos, você fica de cara. Os caras paradão, assim, todo mundo, a gente já cantando várias baladas de tipo de milionário, assim, o pessoal não tem nada. O cara querendo, e como é que é fazer isso aí? Eu já vi a resenha, eu sou louco, eu já cheio xingando. É que o Daniel é muito põe na porta, o Daniel é muito. Não, não, foi cantar ontem lá. Sério? Muito, muito. Foi cantar ontem, eu já dou boa noite, tudo que for de ruim fica daqui pra fora, fechou, família? Energia positiva, lembrando que eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Todo mundo aqui tá junto, vamos pular, vamos ser felizes, é o melhor dia da nossa vida. Lembrando que, cara feia pra mim é fome. E eu passei a vida inteira, então eu sei bem que cara que você está fazendo. Se ficar com carinha de bunda pra mim, eu vou zoar, eu vou aloprar, já tô avisando. Aí continua, aí na hora que eu vou pro meio do público pra cantar no segurança, fala assim, família, vamos quebrar essa barreira aí? Como é que é? Vamos quebrar ou não vamos? Pô, porque eu vim cantar aqui, quando eu tava vindo pra cá, colei com os... Aí eu já jogo eles no B.O., né? Pô, os caras ali, olha lá, o GS, o Tio Jack, sabe o que eles falaram pra mim? Que eu ia vir aqui e vocês não iam cantar nenhuma música, sabe por quê? Só porque vocês têm dinheiro, vocês vestem bem. Vamos calar a boca deles? Vamos calar a boca dos meus quebrados? Vamos calar a boca dos caras? Solta a música aí, DJ! Pá! Aí eles já ficam... Se eu não cantar, né? Se eu não cantar. Eu já tô falando tipo assim, vocês é mala dos humildes e tá tirando lá de menino porque nós é pobre louco. Se vocês cantarem que vocês é humilde não vai provar pra eles, não vai calar a boca deles. Aí eles já... O Delilson perguntou ali dos outros estilos, pô, a do Tubarão é um tchacabum na parada, hein? Sim, sim, que nem eu fiz agora com a Mari Fernandes. Pô, a Mari Fernandes é... Pô, licença pra falar, Jesus Cristo, sou muito fã da Marília Mendonça, mas eu vejo a Mari Fernandes só a Marília Mendonça, mano. Cantar demais, fenômeno. Fenômeno. Mulher, cantar pra caralho. Mari Fernandes é boa demais. Mas como é que surgiu a história do tchacabum pra você fazer? Não, do tchacabum nem teve. O que aconteceu? Tubarão Falcão Te Amo que foi o que... Bau! Bau! Começou a ficar... É, bicho... Chegou no V27, né, Midoca? V27! Top 1 Brasil! Chegou no meu vô, foi o hit do ano, mano. Top 3 Estados Unidos, top 1 Brasil. Top 1 Estados Unidos também chegou a noite. E aí? Mas como é que surgiu essa música? O moleque falou assim, e aí, Fafá? Essa foi foda, né? E aí, Falcão? A gente quer fazer umas músicas pra você e pro Rian e tal, de homenagem. Aí eu falei, fechou, mano. Faz várias aí, a que a gente achar da hora. Nós vai estourar ela no story. Porque o story já tava pegando uma visão boa. que a gente tem essa força no story de estourar as paradas, né? E aí eu falei, faz. Ele fez... Ele fez nove minutos de música. E aí, tipo assim... Racionais MC. O Homem na Estrada. E era só falando de mim de Falcão, de Tubarão, Falcão, Tubarão e tal. Falcão, Tubarão, Falcão, Tubarão. E aí, essa nós achou foda, mano. E começou a postar todo dia. Tubarão. Não tinha dança, não tinha nada. Não tinha dança ainda. Não, não tinha dança, não tinha nada. E aí foi estourando, mano, pra caralho. Aí a Mel foi e dançou. Pronto. Pum, aí o bagulho. Mas aí você já namorava a Mel? Não. Nem conhecia. Achava que ela era a mão mala. Não é possível. Aí que a gente já vai começar a entrar no assunto. Ela dançou a música... Daqui a pouco a gente vai... Mentira. Ela dançou e vocês não se conheciam. Como é que foi essa resenha? Não. Vamos lá. Trrrrrr. Irmão, nós já estamos três horas no bagulho aqui. Depois de você contar, eu quero ouvir a opinião dos teus parceiros. Então, vamos lá. Eu fui... Eu fui dar uma entrevista ali, aí... Eu fui dar uma entrevista, aí falaram... Falaram na... No negócio lá. E aí, Mel Maia, pegaria? No Instagram. Falaram no Instagram. Não, não. Na entrevista. O cara meteu na live. Na entrevista, é. PPP. Pega o Pense e Passo. Ah, entendi. Mel Maia, o Ninho e tal. Vamos na linha. A Mel Maia, seguindo o raciocínio do Chico aqui, ela dançou a tua música. Vocês não se conheciam. Aí veio a entrevista. É. Aí eu achava que... Tipo, a mão mala tá louca. A trilha da Globo. Esquece. Eu do Tabuão. Vindo o que? Se eu for trocar ideia com ela. E o que é? Ah, eu falei, e o que? Ainda se eu... Ainda se eu... Se eu dar uma investida nela... Aqui também pegava a trilha da Globo, tá? Se eu dar uma investida nela, ela... Vai pensar, vai falar... Se eu dar uma investida nela, ela vai logo me pôr no meu lugar. Tipo, você toca, garoto. Você tá louão. Tá maluco? Você toca, garoto. E o que? Se ela faz isso, eu vou ficar sem a mão. Eu vou falar, meu, respeita nós, hein? É isso aí. Respeita o negócio mais embaixo, hein? Você tá tirando. Não é esses caras que você pega, não. É isso aí. Mas é diferente. É outra parada. A gente... Nós somos pessoas especiais, de lugares especiais. É isso aí. Com carência. Com carência. Entendeu? Calma que não é bagunçado assim, não. Aí eu falo, meu, Maia. Eu falei, ó... Meu, Maia? Ah, pegaria, mas não sei, mano. Ela gosta de negão. Ela gosta de negão, mas... Ela fala, ela gosta de negão, mas tá ligado. Se um dia ela quiser aprovar no Nesquik, tamo aí, mano. Você meteu essa? Você falou isso? Aí, obviamente o bagulho... Chegou nela. Aí o que aconteceu? Chegou nela, mas aí de boa. Nós temos avôs, Deus. Aí, ó... Aí ela vai ficar brava, mano. Morro. Mas não foi essa história que ela liberou contar? Não, ela liberou, mas ela vai ficar brava. Ela fica brava, não. Ela que me deu ideia, pai. Eu joguei o lance. Beleza, eu joguei o lance. Joguei o lance. Falei, vai, vai, vim. Vai, vim. Eu sou confiante no meu taco, caralho. E aí? Vai, vim, pai. Vai, vim. Joguei a resenha pela só pra só vir na... Olha, aqui eu vou só na... Vou só na lábia. Simpático. Pô, que porra. Corridente e tal. Pô, tá rindo, tá rindo. Quando vai ver, pau. Aliança. Hum. Tantos mil. Mils para um cacete. Aí, beleza. Aí fez o quê? É esse aí? Esse é o... Esse é o neguinho. Esse é o... Esse é o meu DJ, pô. Esse é o meu DJ. Esse é o homem? É tudo por ele. Como é que tá, irmão? É tudo por ele. Cê é louco, irmão. Fala pra ele que seu bicho na barra aumentou de novo. Pô, a primeira vez porta de parança e que se nesse uma revenda aí. É, moleque. Não foi ele que tomou. Ei. Estamos juntos. Ó, pra carregar. Ei, tio. Eu vou dar essa... Não foi ele que tomou a touca do Neymar lá, o Nunes? Ah, cê tá maluco. Que louco. Eu tô vendo aqui, ó. Mano, quando ele não vem ali, a cadeira ali, ó. Aquela cadeira. Vai armar de novo, pô. Qual foi, tio? É, então. Eu jogo aqui. Ai, ai, tá ligado. Ai, que ideia, mano. Ele só quer a ponta. Ele só veio na ponta. Ele só veio na ponta. Ei, cê chegou numa ideia interessante, que ele tá falando como ele conheceu a Maia. Prega uma cadeira, pai. Senta aí. E aí, aí cê deu o papo, cê falou, ela vai vir. Aí, pô, chegou nele. Ela veio. Ah, mas beleza. Aí fechou. Arruma uma cadeira pra você sentar aí, irmão. Nunes, Nunes. Do nada, meu telefone tocou numa ligação de vídeo. Opa. Já tava voltando do show, tocou numa ligação de vídeo. Aí, pum. Aí... E quem era, irmão? Aí era ela e dois amigos meus. Um amigo meu só. E aí, entrei aí, opa. Postura. Postura. Tá bom, né, pai? Postura. Caixa pra frente. Então, a postura. Caixa pra frente. Pegar do maluco daqui. Já coloquei o caixinho de aluco. O Paulo já vindo um holofote. Pá. Aqui. Ô. O que que é? Qual é? E já logo o pané piquei. Ei, bebê, vamos se envolver, vamos colocar a ideia. Como é que tá esse sábado? Comer a feijoada do Nailma? Dá um tabuão? Não, beleza. Não, opa. Mentira, mentira. Não, não. Não, não. Não falei, eu não falei. Ele falou que pensou isso. Eu queria, né? Já queria. É, já pá. Ali os caras já vêm em coma. Ali os caras já vêm atacante. Você tem que vir... Comum. Comum. Você é uma pessoa comum pra mim, menina. Tranquilo é normal. Você só tem um Grammy. Mas comum? O Adelina quebrado é normal. Tá louco? Atendendo. Ela, e aí, pá? E aí? Como é que tá? Da hora? Prazer, Daniel. Um. Nós trocou a ideia de resenho e tal. Ela, é, eu vim lá no seu podcast lá, você falando e tal. Não sei o que que me pegaria. Não sei o que. Pum. Aí eu só resenhar, resenhar. Ela desligou. Deixa o Nunes atacante sempre. Aí, nisso eu já falei pros caras. Falei pros caras, mano. Resenha foi boa. O primeiro. Se ela deixar eu falar, eu... O pão vai dar uma quebrada. Se ela deixar eu falar, se deixar o... Lembra, Chico? Se deixar o galego vir. Se deixar ir pro fundo, gente. Se deixar conversar. Se deixar conversar. Um pra um eu vou ganhar, irmão. Um pra um eu vou ganhar. Ah, eu vou ganhar com qualquer um. Com bandido, com polícia, com mulher, com soco, com soco, com pai, com mãe. Um pra um na lábia, não dá pra pegar o homem. Você já... Foi desse jeito. Segundo... Esse foi o primeiro. É. Primeiro contato foi esse. Te ligou o vídeo, pá. Aí, o que que ela fez? Ah. Moio. Chamou no direct. Chamou no Whats. No Whats? É que ela tinha ligado ali. Aham. É, eu falei, vou chamar nunca no Whats. Ah, mas era do telefone dela já. Ah, emocionou. Entendi. Me viu na tela. Emocionou. Já foi no meu Whats. Oi, já querendo. Falei, não. Cezar é emoção. Como assim? Tranquilo. Porra, eu sou o cara do momento. Calma, tranquilo. Valeu, Gabi. Eu sou o macacão da bola azul. Calma. Ela foi e me chamou. E aí? Eu falei, quem é? Falou dona. Não sabia o que era, né? Sem foto, sem nada. Dona. Eu falei, dona do que? Ela mandou, dona do seu coração. Não é possível. Não. Ela precisa confirmar isso hoje. Pera aí. Na moral. Na moral. Ela meteu essa? Maia, na moral. Personalidade. Um a zero. É isso mesmo. Ela diz até hoje que foi uma brincadeira. Ela estava só brincando. Mas deu certo, porra. Deu certo. Não, eu só brinquei. Não queria nada com você. Aí meteu essa. Dona do seu coração. Porra, aí beleza. Eu quero saber da tua resposta. Como é que foi a... Irmão, como é que foi a... Você quer resenha no um contra um, que pá? Quero ver a tua resposta, irmão. Calma que eu vou lembrar agora. Como é? Só a dona. Que dona? Dona do seu coração. Calma. Calma, calma. Calma, irmão. Cuidado com os áudios aí, mano. Os caras estão tudo com o computador, tudo... Passaram meu número pra algum louco. Essa foi a tua resposta. Frio e calculista, pai. Não, não. Você não respondeu. Calma aí. Você não respondeu. Você tá aqui. Eu falei, eu falei, eu falei, vixe. Falei, vixe, é você, mano. Achei que tinha passado meu número pra algum louco. Aí o que ela mandou? Peida não, tio. Mentira. Mandou peida não. Ela sabia o que ela queria. Olha aí. Que resenha da hora, tio. Vai lá, na moral. Você, mano. Você fenômeno. Ela é recente demais, pai. Aí ela mandou peida não. Deu bote legal. Ah, falei, beleza. Irmão, você sabe que tudo isso aqui vai... Não, vai viralizar demais. Então demorou. Vamos lá. Aí eu mandei uma foto. Ah, mano. Aí, ó. Eu mandei a foto pra ela assim, então. Ela falou, peida não. Aí eu fiz. Mandei a foto. Aí que ela mandou? Que susto. Aí começou a te tirar, cara. Começaram, tipo... Começou a te tirar, cara. Só lá e cá. Aí ela falou, que susto. Eu falei, susto? De mim? Eu sou o mais lindo do mundo. Aí começou. Ela falou, seu estima de homem é foda, né? E ela já... Começou só a cartear, pai. Não, eu dei. Só carteando. Lá e cá, lá e cá. Jogo de tênis, mano. Só brincando. Ninguém queria dar uma rendida pro outro já não deitar em cima. Aí beleza. É o que aconteceu? Ninguém queria render, né? Não, é. Aí eu fui fazer o show em São Paulo. E aí o Pozo e o Rinhão me ligaram. E aí eu já tava trocando ideia com ela. Quando eu for pro Rio, vamos conhecer e tal. Pô, na amizade. Pum. Tudo de boa. E aí o Pozo e o Rinhão me ligaram. E o Pozo falou, pô, quero te conhecer, vem aqui pra casa e tal. Eu falei, pô, seis e meia da manhã. Eu falei, pô, tô voltando do show agora. Se você falar que é isso, eu vou pro aeroporto agora. Pum, peguei e fui. Fui pro Rio de Janeiro e falei pra ela, ó. Tô indo pro Rio e tal. Fui lá na casa do Pozo, com o Rian, com o Ariel. Quando chegou de noite eu falei pra ela, ó. Tô no Rio. Ela falou, ó. Vem aqui em casa. Falei, beleza. Falei, vamos comer uma parada. Falei, não. Vou pedir um japo. Falei, não. Pede um japo, eu pago. Tem que jogar aquela, né? Falei, poderoso, caralho. Vou jogar pra ela, porra. Caralho. É, porra. Três jogos no fim de semana, o bicho comendo solto, porra. A Jax, Copa Piona. Copa Piona. Caralho. Falei, pauzão. Imenso, imenso. Festival, bicho pegando. Aí fui na casa dela. Aí na casa dela, nós só resenhou. Ninguém quis nada. Ninguém quis muito assim. Nós só brincou. Dançou, tubarão, te amo. Falcão, te amo. Brincou, comeu japa e tal. Suado. Aí ela só comou comida japonesa com molho teriyaki e tal. Não sei o que. Eu falei, eu arrumo. Ela vai arrumar aonde, vindo? Eu falei, eu vou arrumar aqui no prédio. Ela, como assim? Eu falei, ó, você deve arrumar? Pum, já saí batendo na porta dos vizinhos. Na segunda porta que eu bati, abriu a porta o vizinho. Porra, Daniel, sou seu fã. Tá maluco, mano. Aqui, pariu. Eu falei, nossa, negão, você vai me salvar agora. Você tem uma cara de que papo um japonês, me arruma um molho teriyaki, papai? Ele, porra, lógico. Pegou o molho e levei pra ela. Eu falei, opa. Você acreditou? Hoje, tem o vídeo. Tem, tem. Tem o vídeo, papai. Eu não vou conseguir pegar ele. Paulo, na moral, eu não tô botando fé nessa ideia. Hoje, é que eu não vou conseguir pegar ele agora. Ele foi na casa do vizinho. O vizinho reconheceu ele. E descolou o ba... Mano, aí você votou grande. Votou enorme. Grande. Ah, irmão. Com a Champions nas costas, né? Não, votou grande, irmão. A orelhuda, né? Voltou com a orelhuda. E aí, nisso o quê? A gente já tinha repostado o vídeo um do outro. Dela dançando e brincando. Tinha rolado um cross-over. Aí, na foi, fez esse vídeo aqui, ó. Mano, é... Muitos vídeos. Eu render. Se eu render. Se eu render. Gente, a gente é só amigo, de verdade. Parei de chipar. Não tem ninguém chipando. Simpática, simpática. Amigos, a gente é só amigo. A gente é brother, só. Mas se eu render... Eu render. Se eu render. Se eu render. Tem que plantar semente, né? A famosa sementinha do mal, né, vida? Mano, que história muito louca. Irmão, que história muito louca. Calma, calma. Calma, calma, que até aí só amizade, tal. Amizade, mas ali... Uma hora eu deitei na cama e ela deitou no meu peito, assim, de... E eu falei, caralho. Energia legal. Pô, da hora. Eu falei, maneiro essa deitada aqui. Aqui é onde ela morre. Onde ela morre. Sabe, quando o cara vem dar o tiro de meta, o volante já tá... O volante já tá... Pera aí, pera aí. Pô, eu vou pegar no espio. Pera aí. Você só traz. Tinha mais gente na casa? Tinha, não. Tava morrendo o pai dela, todo mundo. Ah, é? Tava... Não, ela chamou na amizade. Entendi, entendi. Aí, aí, beleza. Dominou na cachola. Dominou. Aí, porra. Pô, que sensação da hora. Sabe, essa mina é mó bonita, mano. Vou dar nem uma cartada, não. Aí, beleza. Ficou a namorada. Aí, uma hora nós passou... Ela foi passar do... Do quarto pra... Pra sacada. E nós... Tipo, o filme, assim. Tipo, passou perto, assim. Olha, olhei pra boca dela. Olhou pra mim, assim. E ela saiu, nós dois riu. Aí, eu fiquei... Hum, pitou um clima. Legal. Da onde? De novo. Aquela química, aquela energia. Porra, tem... Porra. Diferente. Diferente. Porque eu já tinha sofrido de amor. Aí, eu falei, mano, nunca mais eu vou aqui. Aquela mina que tinha te atrasado, lá atrás, você falou. Ah, daí eu falei, mano, nunca mais eu vou... Pô, pô, mano. Sentiu um negocinho aqui e tal. Porra, é essa? Nem fodendo. É impossível uma coisa desse. Fui embora. Aí, fui embora, beleza. Fui embora. Na outra semana, eu voltei. Pra gravar. E nisso, nós fomos trocando muita ideia. De tudo brincando. Parceria. Brincando. Se ligando de vídeo todo dia. Só parceria e tal. E aí, eu voltei pra aula e falei, ó, vou fazer um show aí na Alwin. E vou... Alwin e Bal. Lá no Rio, você tá falando? É. Bal. Aí, aí... Bal. Aí, fui fazer uma música com os caras. Com o Oroche, com o Cubinho, com os caras na Main Street, que é uma das maiores gravadoras de rap do Brasil. E aí, eu fui... Fui lá e falei, ó, vou fazer o show. Vamos no show comigo, mano. De noite e tal. E vamos tentar. Vamos tentar se ver. Hoje de manhã, de tarde, eu tenho que ir só lá fazer essas músicas. Aí, nós fomos jantar no Paris 6. Falei, peraí, a gente tá no Paris 6. Levar seus amigos e pá. Fomos jantar e nisso, nós fomos só ali na resenha, brincando, pum, comeu. Aí, eu falei pra ela, ó, foi pro estúdio, te deixei em casa, de noite a gente vai pro show. Aí, beleza. Eu fiz... Fui lá, fiz a música. Até aí, não tinha rolado nada. Nada. Beijo, nada. Só resenha. Aí, a música... Só resenha. Vocês vêm essa oriente ali, não chamaram a atenção? Ou foram pro mala reservada e tal? Não, 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 era almoço, tipo, não tinha muita gente. Não tinha. Tava tranquilo. Tipo, eu tinha quatro clientes, tipo, cada uma mesa, viu? O Deus tirou foto. Não tava tão famoso igual hoje, entendeu? Entendi. Tipo, era... Tipo, tudo parece que é anos, né? É. Tipo, ah, não, era os dois anos atrás. Parece mesmo. Parece mesmo, tio. Parece mesmo. Um mês pra nós, tipo, um ano. Parece mesmo. Não, é um mês atrás. É que vocês dois juntos, vocês dois juntos hoje, eu imagino que deve... Pô, é... Tanto que quando nós se juntou, tipo, os dois, cada um ganhou, tipo, sete, oito milhões de seguidores, assim, nossa. Quando juntou mesmo. Tá, mas segue no raciocínio. Aí, beleza. Aí não rolou nada. Aí de noite, o que aconteceu? Moiou. Não, não, não. Aí eu fui gravar o clipe dessa música. Já fiz a música, já fui fazer o clipe. E aí ela foi. E aí na hora lá, ela não... É... Não rolou nada. Mas, tipo assim, eu não queria dar o passo maior que a perna. Tipo assim, eu tentava fazer uma parada e ia lá negar. Aí ia falar... Bote errado. Tipo, sou uma amiga. Bote errado. Bote errado. Bote errado. Podia deixar rolar mais e ela... Tá ligado? Aí não rolou. Aí, de boa, ela foi... Aí, tipo, ela... Eu não entendi porque ela, tipo, ficou um pouco bravo e foi pra casa. Não foi no show. E o clipe... Não sei, mano. Não sei, não sei. Aconteceu algum bagulho. Aconteceu algum bagulho. E foi embora. Daí fiz o show, beleza. Quando eu fui embora... Fiz o show. Aí, tipo assim, eu fui embora de ônibus. Aí ela começou a, tipo, trocar umas ideias mais fortes. Tipo assim, eu falei... Mano, por que você foi embora e tal? Aí ela começou a trocar uma ideia. E aí, um foi lábio se abrindo com o outro, mano. Eu falei, ó... Eu acho que tô gostando de você, mano. Tô sentindo uma parada diferente, mano. Você falou. Fala, eu senti uma parada diferente por você. Fala, eu senti uma parada diferente por você, mano. Não sei o que é e tal, mas eu... Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais me permitir sentir esse sentimento que eu tô sentindo, mano. Só que eu tô com medo. De sofrer de novo e tal. Não quero isso. Tô num momento da minha vida que eu nunca sonhei em ter. De, pô, ter dinheiro. Conseguir ajudar meus amigos, minha família. Isso tudo é muito novo pra mim e tal. E ela começou a falar umas coisas de vida também. Tipo, me ensinando a lidar com a fama. Com dinheiro, com tudo. E tal. A gente começou a trocar muita ideia. Aí, tipo, isso era, tipo... Tipo, na terça. Ela foi trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. E aí, era fim do ano. E ela ia fazer uma formatura. Ela ia fazer, tipo, uma publi, né? De presença pra uma formatura. Que era a Maze. E lá ia ter show. Turma do Pagode, Denis DJ, Ludmila, Hariel e Bim. E aí, nós tava indo fazer show no interior. E era interior, só que era interior. E o ônibus ia rodar. Ia rodar quase... Não era perto. Era quase pra perto de onde era. Era Balneário ou Floripa? Floripa. E aí, eu fiz uma live com ela. E na live, eu entrei com ela. E aí, esse negócio da formatura, comentou. Já pensou... Falcão, cantar na Blaze e tal? E aí, eu falei, mano... Essa é a deixa, tipo... Estouro, de novo. Primeiro foi o molho. O molho lá, já falei, estouro. Essa vai ser a deixa. Essa vai ser a deixa. Aí, comentaram na live. Aí, ela falou... Pô, Fafá, se você fosse... Seria muito da hora se você fosse na Blaze e tal. Curtir ou cantar. Aí, eu falei pro tio Jack, que tava ali. Falei, aí... Tal dia tem o quê? Ele falou, tá de folga. Olha o universo. Ele falou, um dia antes não vai estar voltando de tal estado. Falei, é? Falei, então, vamos gostar. Aí, ela já na live. Pá. Aí, já chamei o dono do evento. Falei, vou cantar aí, pá. Ele, pô, mas... Falta pouco dia pro negócio e tal. Ela não vai cobrir seu cachê e tal. E, pum. Falei, não. Demorou, então. Eu pago pra cantar. Você tava afim mesmo, hein? Aí, os cara... Aí, os cara ficou louco. Os cara também ficou louco. Lógico, não, não. Só de ônibus... Tá bom, tá bom. Só de ônibus já vai dar 10 mil, pai. Só pra ir de ônibus. Só de ônibus. Mais o custo do hotel, de tudo lá. Você vai pagar pra cantar. Já tá muito grande, irmão. Você não tem como você fazer um bagulho desse. Você é louco. Falei, mano... A parada tá no meu coração, mano. Eu tô apaixonado pela mina. Eu tenho que... Se eu tiver que pagar 50 mil reais pra eu cantar... E eu nem tava... E eu nem tava... Olha, tá vendo? Só até um pouco ruim, né? Tá emocionado. Tá emocionado. Eu ia falar. Eu nem tava rico ainda. Eu não tinha nenhum dinheiro. Não tinha um dinheiro legal ainda. Tá ligado? Não tinha aquele dinheiro ainda. Já não tava sobrando tanto. Não tava tipo pá, é. Dava pra ir, mas ia ficar apertado no mês ali. É, se desse algum beão, ia voltar pra estar casado. Ia dar tudo ali no momento. E eu falei pro cara, mano... Vocês têm que ser meus parceiros agora, mano. O bagulho tá no meu coração, mano. Eu quero ir lá. Não sei se eu vou ficar com ela, se eu vou beijar ela, se eu vou me apaixonar, se eu vou namorar. Mas eu tô sentindo uma parada muito da hora no coração de quando, tipo, nós era adolescente. História de filme, né? Um negócio muito louco. E aí, tipo assim, aí o cara aceitou, né? Pagava pra cantar e o pai não pagou pra cantar. E todos os dias eu ligava pra ela de vídeo. Todos os dias nós falava muito. E eu fazia música pra ela. Porque nós... Tipo assim, pra eu ir da onde eu tava. Que eu saí de casa pra eu chegar até o bagulho dela. Foi cinco, tipo, cinco, seis dias num ônibus só viajando. Num ônibus. Pelo Brasil, fazendo show. Pra chegar até ela. Então, tipo assim, tava uma parada muito de filme mesmo. Tipo, de filme, tipo, num ônibus, os caras fazendo um show lotado. E os caras, tipo, mano, você tá louco. Não, não, e aí, não. Não, não, não é possível. E não, meu empresário falou, mano, isso aí é loucura. É, os parceiros... Isso é louco, isso é completamente loucura. E onde era essa parada? Você vai pagar, tipo, 25 mil real, irmão, pra ir até lá cantar. Onde era essa parada? Floripa. 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 De onde? Olha lá, de onde? Você é louco, irmão. Você tá ficando louco, mano. Eu não posso permitir que você faz isso. Você bateu o pé e... Aí eu bati o pé com os caras, falei, ó, mano, você vai ter que vir juntão comigo, tem que falar pra ele. Ó, Marcio, ele veio aqui agora. Você vai ter que falar que é isso e é, mano. Tô sentindo no meu coração, mano. Tô apaixonado por essa menina, eu vou namorar essa menina, mano. E os caras, mano... E os caras desacreditaram. Tipo assim, mano... Você, mano... Você acabou de falar que você não vai nunca mais permitir namorar ninguém, que você só trabalhar, que é... Falei, mano, se fizer meus parceiros, vai vir comigo, mano. Ó, olha onde nós tá hoje. Tá. O que tava... Eu ia... Confiar em mim, eu não sou... Aquela época lá você não podia falar que eu era louco. Hoje vocês vão falar que eu não sou louco, né? Você tá deixando quicando. Você tá deixando quicando pra mim, irmão. Hoje eu sou inteligente. Tinha que ouvir a versão dela, porque nós homens, nós trocamos... Dá uma esticada no chiclete. Não, não, foi assim. Tinha que ver a versão dela também. Não, fui eu que fui. Eu que fui mais dentro. Eu queria ouvir a versão dela uma hora. Mano, ela tinha que... Porque nós estica, né? Tô ligado. Nós não dá uma esticadinha, né, pai? Você viu o que ele começou falando? Ela que deu a ideia. Beleza. Aí tudo que ele fez depois... Mano, foi só eu. Mas aí foi pro show. Foi pro show. Eu dei a vida. Aí você chegou no show. Aí cheguei em Floripa. Pagou pra cantar. Não, eu cheguei em Floripa. Aí eu vi ela no... Aí foi a primeira vez que nós se beijou. Aí eu cheguei, fui pro meu hotel. Trombei o Harry, trombei o Bing. O show era de noite. Aí de tarde... Eu cheguei, tipo, meio dia. Aí eu fui trombar ela de tarde. Falei, vamos comer uma parada e tal. Nós resenhou, nós foi no lugar. Depois nós foi pro... Pra onde era o local deles lá de formatura. Pro hotel lá. Nós trocamos ideia. Aí eu dei o primeiro beijo nela ali. Dei o primeiro beijo nela. Aí o que aconteceu? Eu encostei... Aí eu encostei... Quando nós encostou no bagulho de formatura... Eu falei, agora eu vou dar uma... Vou dar uma tuxada. Coloquei só a cabecinha pra fora da janela. Dois minutinhos. Passava um, passava dois. Passava um, passava dois. Pai, eu só jogar a minha cabecinha pra fora da janela aqui, né? Aqui é a janela. E aí? Epa, virou o show da Ivete Sangala. Aí vem a multidão. De tarde. Aí vem a multidão. Virou a Ivete Sangala de tarde. Pau quebrou. Olha aqui, olha aqui. Falcão! O El Falcão! MC Daniel! MC Daniel! Aí o jogador se empolgou. Aí o jogador se empolgou. Galera se amar na minha, né? Tu vê que foi, né? Você só gosta do meu coração, né? É, tu vê? Pô! Você só gosta do meu coração. Você se sente bem perto de mim. Sou um... Sou um melhor querido, né, mano? Ai, você só jogava inteiro. Pá! Pô, aí no show de noite o show foi, pô. Estourou. Foi o show da minha vida, né, mano? Sabe que aí o quê? Todo momento eu sempre dava uma moral pra ela, né? Eu e o dono da festa. Pô, não acredito que você fez o que você fez e tal. Pô, mas não foi por mim não, mano. Eu fiz por ela. Eu fiz por ela. Fiz por ela. Não sei o que tu... Por ela. No palco. Boa família, tantas mil pessoas. Vocês nem precisam agradecer a mim, mano. Faz barulho, agradece a minha irmã. Mas é que trouxe eu aí, papi. Sempre jogando... Dando moral pra ela. Sempre jogando lá em cima. Sempre, sempre lá em cima. E aí o bagulho foi só... Só proliferando. Aí um dia um falou pro outro, ó. Parada é o seguinte. Ela não namora, mas se você ficar com outra pessoa... Já era. Moiou. Vou meter minha marcha. Aí ela falou, não. Começou a raizinha assim? Eu já queria te falar isso também. Eu tô dentro da parada. Se eu descobrir que você... Qualquer coisa com outra pessoa assim, eu já... Não foi um pedido de namoro formal. Você falou, ó. A parada é o seguinte. Sim. Se você ficar com uma pessoa... Eu só vou ficar com você, você vai ficar só comigo. Se você ficar com outra pessoa, curtir foto, mandar mensagem... Eu pegar, eu vou só sumir. Esse é o pedido de namoro atual. É tipo assim, ó. É um obstáculo. Você quer namorar comigo? Você é a Mel Maia? Ah, mas eu sou o Daniel. Sou o Daniel e você é a Mel Maia. Pronto. Pra você não falta... Pra mim também não falta. É a parada da escolha. Eu tô feliz com você, você tá feliz comigo. É isso. Só que é o seguinte, você sabe seu valor, eu sei o meu. Pronto. Se você ramelar, é com você mesmo. Porque vocês dois têm muitas possibilidades, né? E vocês têm que abrir mão de ela. E o Daniel anda sem a Mel Maia e a Mel Maia anda sem o Daniel. Isso. Ela não vai deixar de fazer uma novela por causa de mim e eu não vou deixar de estourar uma música por causa dela. Boa. Minhas paradas é minhas paradas. As paradas dela é as paradas dela. E essa parada de atriz aí que o Denilson, a esposa dele também era e tal. Como é que é? Só que você tá ligado, né, pai? Namorar atriz. Aquelas ideias. Ah, rapaz. Mano, não tem o que fazer, né, mano? Tratando dela e tal. Mas no caso da minha mulher, ela engravidou, né? E aí engravidou, aí fez a última novela, que foi na Record, aí mãe, e aí entrou na dinâmica, pá, e a vida é louca hoje, pá, nega velha, viu? Então, aí, mano, disso aí foi, foi, né? A gente começou, tipo, a gente namorava, só que eu sou, mano, muito romanticão, tipo assim, eu queria fazer um pedido muito da hora pra ela. Eu não queria fazer uma parada vazia e eu queria que a gente se conectasse pra ter uma relação muito da hora, muito saudável, tipo assim, sem briga, sem ciúme, tipo, vou fazer um show, ela tem que ter que fazer o show, tipo assim, ó, se eu quiser, mano, eu pego a... Você tá ligado? Eu pego a menina que eu quiser, mano. Não, 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 na sua época. Se eu quiser, eu pego a menina que eu quiser, você fica com o cara que você quiser, você é foda, mano, eu sou moleque também que eu sou foda, você só conhece nós, sabe que nós é a pessoa do bem, que a gente é boa e tal, eu tô tipo assim. Se eu quiser pegar o Tasmina, é só eu falar pra você, mano. Aquela fita da... Ó, eu quero ficar com o Tasmina, eu vou te falar. Ó, eu curto você, mas eu quero ficar com o Tasmina. Pronto. Então, tipo assim, ó, se eu tô falando que eu quero você, é porque eu quero você mesmo, tipo, eu quero muito você, eu tô louco por você, eu tô apaixonado, pode vir 50, eu não quero, eu quero você, eu só penso em você, não tem? Deixa eu perguntar uma parada aqui, isso eu ouvi, ninguém me falou não. Uma galera te criticando nas redes sociais que tava tirando foto com as fãs sem abraçar, que fita que é essa aí? Então, qual que é a parada? É que você falou de ciúmes ou eu lembrei desse bagulho? O que acontece? Isso agora, foi recente, eu vi isso agora. Quando as pessoas vêm tirar foto com a gente... É, não foi? Foi recente essa parada. Tem parada que vira igual código de barra, já viu código de barra no mercado? Tudo, tudo, tudo. Já viu? Tem pessoa que vem tirar foto com nós e tá aqui, ó, tô aqui, faz só assim, pai, ó. Olha lá, eu tô ligado, eu tô ligado. Pode código de barra, pai. Eu tô ligado. Pode código de barra. Tem pessoa que já tá, eu vejo na fila, que tá me olhando e já tá... Ansiosa ali. Quem vai descontrolar? Vai dar descontrole de legal. Vai dar ranhadinha. Não, eu tô ligado. Ali é fã, pai. Eu tô ligado. Ali é fã, ali gosta de mim, ali curte o meu som, gosta da minha pessoa, quer me abraçar. Aí, principalmente, infelizmente, chega uma mina ali que tá toda um pouquinho ali. Você já ganha, você já ganha, tipo assim, ó, infelizmente. Agora imagina, porra, aí tá minha mina lá, pá, vai tirar foto. Mano, dá uma pegada aqui, ó. Dá uma pegada aqui, com óleo, camaori, a barba, harmonizado. Estrela no ombro. Aqui. Ó, e pega na minha mina aqui, ó. Tá maluco? Vou falar, pô, amor, viajou aí, hein. Pô, não precisa deixar o cara te dar essa colocada aí, ainda mais do jeito que ele tava. E como é bagulho de mídia, se acontece uma parada dessa, todo mundo já vai falar, Daniel Corno, Daniel Corno, minha mãe é safada, permitiu não sei o que e tal. E a parada da GK lá que você passou? Então, não, e aí a parada pro homem é mais difícil ainda. Porque quando chega as meninas que tá, tipo assim, né, ai, deixa eu, ela já quer deixar um batom aqui, um batom aqui com os outros filmando. E aí, tipo assim, ó, ela já, já pra entrar, ela fala, ó, grava, grava, amiga. Aproveitar uma situação. Aí, quando eu tô lá, tô parada, aí a menina, ei, pá. Não, começou a ganhar, que essas coisas estavam acontecendo. Ah, começou a perceber que tava... É, tio, é, porque o bagulho da GK lá, tio. Não, mas cês entendeu? Não, tio, tô ligado. O namorado e a namorada da pessoa, se a outra pessoa tiver numa posição que vai deixar o outro desconfortável, cê vai evitar, mano. Cê vai evitar, o homem vai evitar da menina dele não deixar desconfortável e a menina vai evitar do cara desconfortável. E aí cê começou a tirar umas fotos mais posturado, assim, e tal. Mais posturado. Quando é fã e entra da hora, fã, curte, abraço, tamo junto. Quando eu vejo que já é uma pessoa maldosa, que tá querendo se crescer em cima da situação, que quer aqueles cinco minutos de fama. Ah, eu sou o pivô da separação. A verdade é que isso existe. A verdade é. Não, não, só tu acha que não tem nada, que nós fazemos conta de fada. Não é preconceito, e acontece com o homem, acontece com a mulher, a verdade é. E vice-versa. Não, não, foi fazer show ontem e ontem, a menina mandou no meu airdrop. E aí, qual after? É, não, agora... Duas minas. Cês devem receber muita coisa, tá louco. Tá ligado? Tipo assim... Conta que cê meteu o pé da festa lá da... Não dá, e é uma mina dessa que entra pra tirar foto. Não tem o que fazer, irmão. Tio, presta atenção no bagulho, irmão. Tô te dando umas ideias, você tem que se ligar. A farofa da GQ. Tô ligado, tio. A farofa da GQ lá, a farofa da GQ lá que cê meteu o pé. Por que cê não foi pra farofa da GQ? Por que cê não foi, irmão? Festa da hora da GQ. Porra, mano, eu fecho o bagulho. Como é que cê não foi, irmão? O bagulho chegou pra mim e eu falei assim, eu vou... Miguel é minha, tia, tô zoando. Ali eu já tava... Por que cê não foi? Ali eu já tava, mas não... Eu tava ali, não, eu já tava com ela já, mano. Tipo assim, eu não tava, mas tava. E tipo assim, se eu não for... Se eu fosse... É uma parada que o quê? Pra mim, assim, é muito bom, pra minha carreira e tal. Pra mim, então... Ela convidou você pra cantar lá. Alexandre Pires e Pogo. Nossa, que malzão, né? Olha, de mala pronta. Aí eu tava dentro do avião, sentado. Tava sentado na cadeira. Aí ele falou, mano, não, vamos mais. Eu falei, tem como deixar só eu? Você ferrou o rolê dos caras, mano. Tem como deixar só eu? Mas por que eu ia... Ela te convidou pra cantar? Não, eu ia quebrar, ia cantar com todos os artistas lá, todo parceiro, é? Porque eu já tava num momento assim. Já tava no hype. E aí o que aconteceu? O bagulho ia gerar um desconforto na mina, né, mano? É que lá o bicho pega. Você pensou nela, você pensou nela. Ia gerar um desconforto na mina. Eu sei que eu ia, eu sei que eu não ia pegar ninguém, mas eu sei que eu ia cantar, pra mim, pra minha carreira ia ser mó top, mano. Só que, porra, não deu pra mina ir, porque ela tinha gravação na Globo, da novela. Ah, ela ia ali também. Quando é pra eu curtir, eu curto com quem? Com a mina. Quando eu tenho show na puta que pariu, a mina sai da gravação dela, pega o avião e vai me ver, em tal lugar. Tá legal isso, mano. É legal. Quando eu tenho a folga, a minha folga, eu já vou pra ir ver ela, eu espero ela na gravação, busco ela na gravação pra nós conseguir jantar, que nem tipo aqui agora. Ela chegou em casa de manhã, eu vou sair daqui agora, já vou levar ela no cinema, disfarçado. Tem que meter no disfarce. Não, sim, sim. Levar no cinema, vou levar ela pra jantar. Não, você vai comprar o disfarce, senão ela vai achar legal. Levar no cinema, vou levar pra jantar, pum. Amanhã de manhã ela já vai embora. É sempre assim, tipo... Isso ia gerar o desconforto nela, mano. Essa é muito ruim. Porque quando é pra eu curtir, pra ficar bem, eu tô caminhando. Ela sempre vai achar comigo, tá ligando pra mim, pra... Eu ia colocar em risco um relacionamento com ela. Eu amando ela. Tendo ela como minha mulher, uma pessoa que é meu porto seguro, me deixa feliz. Vice-versa. Eu vou pôr em risco dois, três dias ali, eu podendo perder a... Você tem o quê? 45 anos? Não, não é legal. É legal, pô. Ainda mais duas celebridades, né, mano? Coloca o fone aí, mano. A gente tá chegando na reta final da nossa resenha. Aí eu falei, pô, não vou fazer isso não, mano. Legal, mano. É bonita essa parte sua aí. Mas eu acho que é... Que resenha legal. A gente tá chegando na parte final da nossa... Puta, rapaz, mano. Que resenha. Dá uma pra ficar... Mano, tinha muito mais, mano. É que eu tenho que fazer a responsa com a gata, né? Levar no cinema e tal. Vamos ver se mais pra frente a gente consegue colocar vocês dois aqui pra resenha. Que vai ser divertido. Porra, vai ser engraçado pra caralho. Esse bagulho deixou vocês dois. É. Pô, só na mensagem que ela te mandou, peida não, hein? Ela meteu o peida não. Ela é o Deniço Mulher. Mano, dá hora, mano. Adora, adora. Maia, na moral. Maia, é da hora, dá hora. Bom, respeitei. Antes a gente consegue colocar vocês dois aqui em algum momento. Vocês vão dar moral. É... O Jones, vamos... Vamos... A nossa parte final, cara. Tá? Da hora. Quem jogou, jogou. É. Se enganar de ideia. Eu tô na mesa com meus ídolos. Credita que acontece. Quando eu falo pra vocês, vocês têm o sonho de me conhecer, eu tenho o sonho de conhecer os caras. E eu tô com os caras. Tá bom? Nós. Só pra avisar, eu e o Neguinho... Nunes. Tava 500 na Varza. O bicho antes da fama. Hoje tá... Valorizou? Tão uns 2, 3 igual o Faf. Valorizou? Deu uma subida no passe, né, Vitor? Valorizou? Ah, tem que dar uma subida, né? Ele ali mudou as coisas. Semana, um pouquinho mais alto. 600 e o pedágio, que senão eu não consigo chegar. Ah, tem o pedágio, né? Tem o pedágio, pode crer. Ô, Jones. 600 e o pedágio. Essa é uma parte que eu curto muito aqui da reta final do podcast. Que é... Bom, tá com o fone no esquema aí? Tá. Então se liga nas ideias. Fala, pessoal, então. Falar do meu irmão é muito fácil. É um moleque de ouro, um moleque humilde, batalhador. É... Só eu e minha família sabem tudo que ele passou pra chegar aí, onde que ele tá hoje. Ele é merecedor de tudo isso. E eu tenho certeza que Deus abençoa ele cada vez mais, por conta das atitudes dele, do dia a dia. É... Por tudo que você faz por mim, pelo papai, pela mamãe, por nossos amigos, mano. Por sempre estar ajudando todos os nossos amigos. E aí, sem palavras pra você, mano. Isso é fenômeno. Te amo muito. Que Deus abençoe cada vez mais, mano. Beijão. Se cuida. Hum, tá aí esquece, pê. Aí é o homem. Isso aí é foda, velho. Isso aí é foda. Falar pra você se eu pudesse tirar tudo que eu construí aí em seis meses aí, ó. De fama, de dinheiro, de ser o bambambanha pra trocar. Só pra fazer ele realizar o sonho dele de ser jogador de futebol. Jogar ele no time. Eu largava tudo. Tudo. Largava tudo. Começava tudo do zero. Estudando tudo do zero. Aprendendo tudo do zero. Correndo atrás tudo de novo. Passando tudo que nós passamos só pra deixar ele realizar o sonho dele. Porque ele é foda, mano. Você tá ligado? Futebol é foda. Futebol é muito injusto, mano. Futebol é injusto pra caralho. Os caras passam mó veneno, velho. Tem que treinar, tem que se alimentar, ficar longe da família e ganhar pouco. Mas a música também tem um pouco disso, né? Sim, mas... De oportunidade, de insistir. Mas a música a gente consegue correr atrás e não tem o limite da idade. Tá. E tem aquela parada tipo assim, ó. Se uma música não deu certo, faz mais 300 até dar certo. Alguma música tem que dar certo. Troca o ritmo, volta. Volta. O futebol, você não depende de você no futebol. A chance é menor. Você depende de você, do seu corpo, de como tá a sua parada mental, de como tá a sua confiança, de como tá o seu empresário, o advogado. Aí você concorre com a sua posição com o cara que é filho de tal coisa, conhece tal. Tem um empresário. Aí tem um cara que tem um currículo, que ele é pior que você jogar maquiagem, mas ele tem um currículo, então o cara vai querer pôr ele, que ele tem a experiência. Aí você fica longe da família e sem dinheiro. E se você quer comer umas minhas, você não pode comer umas minhas porque você tá ali, tá longe, tem que realizar e você tem vergonha de você voltar pra casa e não ter conseguido realizar o seu sonho. Tipo assim, o futebol é injusto pra caralho, mano. Se você se basear só no que é a Série A... Não. Não, esquece. A realidade é essa aí, não. 5%. Aquilo ali é muito pouco só. Tem mais... Muito pouco. Tem mais gente pra falar de você. Oi, Dani. Passando aqui pra deixar uma mensagem pra você. Pra falar que eu estou muito feliz deste momento que você está vivendo na sua carreira. Pra falar que você sabe que pode contar sempre comigo. Eu estou muito feliz porque as pessoas estão vendo o meu Dani. O Daniel que é humano, sensível, carismático, trabalhador, honesto. E isso você mostra nas suas redes sociais todos os dias. Me trata como uma rainha e você é meu príncipe. É um ótimo filho, um ótimo irmão, um ótimo neto, um ótimo amigo. Eu desejo que Deus te abençoe. Você sabe que pode contar sempre e pra sempre comigo. Vou estar sempre orando por você e torcendo. Eu sou a sua fã número 1. E vou estar aqui no sofá todos os dias te esperando. Te amo, te amo e te amo. Bonito, mano. Que da hora. A neia é foda. O que que passa na tua cabeça? Ali é nossa mãe, né mano? Nossa mãe. Quando aconteceu... O que aconteceu... Com o neguinho... Com o Hele. O que aconteceu com o meu outro produtor, que é o Vivão. Que perdeu a mãe com câncer faz... Ano passado. Um ano pouco antes de eu estourar. Nós nunca teve condição de nada, tá ligado? Nós nunca teve porra nenhuma mesmo. A única coisa que nós tinha era... Era... Era um... Era um outro, mano. Eu fiquei com quem segurava as pontas mesmo. Tipo, nós... Nós não queria... Tipo assim, nós queria ter as roupas da hora e tal. Nós queríamos ir nos lugares. Mas, tipo assim... O que nós queria... O que nós queria era... Era comer uma... Comer uma comida gostosa. Ter uma... Ter uma roupa lavada, assim... Ter uma internet. Assistir uma televisão da hora. E fica assim... Quem matou no peito a responsa mesmo... Foi ela, mano. A responsa da tropa toda foi só ela, mano. No peito. No peito. No peito. Professora de escola pública. Fica assim, ó. Esquece. Quando aconteceu o bagulho com ninguém, ela falou... Vem morar aqui em casa. Vou morar aí. Fica aí. Tipo assim, pra ela... Como que ela conseguiu acreditar na parada, mano? Que quatro moleque louco ia... Chapar, viver de música. Fica aí, faz música. Um dia vai dar certo. Um dia não vai. Ganhando dois mil reais no mês. Dois e quinhentos. Pra sustentar nós tudo. Dar dinheiro de condução pra nós voltar. Primeira camisa ela que fez, nossa. Primeira camisa da equipe ela que fez. Pagou trezentão. Nós fez dois shows. A camisa se desfez. O rostinho tava pulando assim. Ela tava voltando. Ela fez do show, a camisa caiu. Descolou tudo. Ela triste pra caralho. Pô, filho, não sei o que. Pai, nós... Mano. Minha mãe é louca, mano. Minha mãe... Não tem o que falar da minha mãe. Minha mãe é louca. Da cabeça. Que ela fez. Adotar os moleques. Pô, os moleques pra morar em casa. Nós sustentar nós tudo. Isso é louco. Minha mãe é louca. Isso que hoje que ela pega eu dou tudo, filho. Dou tudo. Dou tudo de loucura. Bonito isso, velho. E fica assim... É um bagulho foda, porque ela não pede os bagulhos, mano. Ela sempre fez tudo, mas ela não me pede dinheiro. Não me pede as paradas. Se o dinheiro nós tava andando de carro... Eu falei pra ela, e aí, mano? Vamos trocar de carro, né? Quero eu te dar um novo. Ela falou, olha, mas tem que acabar de pagar o meu. O que você falou aí? Que parada é essa? Eu acabei de pagar o seu. Quantas prestecas que faltam? Eu falei, o HB20 não é quitado? Ela, não, filho. Eu pago todo mês. Falei, você tá louco. Quantas parcelas que faltam? Ela falou, falta oito. Eu pago todo mês. Ela é certinho, filho. Daqui oito meses eu vou quitar o meu carro. É isso. Você tá louco, mãe. Fui lá e mandei o dobro pra ela no Pix. Aí ela... Eu mandei... Já... Aí ela... Tudo ela chora. Tudo ela chora. Aí ela já olhou assim... Não vai chorar, pô. É. Aí, do meu lado, começa a chorar. Ei, mãe, que tá chorando? Nada, não. Como é que é o nome da sua mãe? Daniela. Daniela. Não tô chorando, não. Tá chorando, mãe. Aí ela... Tipo, ela já vem com os ensinamentos. Filho, você não sabe o que é. O que é. Você parcelar os bagulhos, as prestações. Você tem que ir ali todo mês sem pagar. Porque se você não pagar, não vai ter de onde vir e tal. Não sei o quê. Tipo assim... E muitas dessas coisas da internet que chateia é tipo... Na hora que ela fez isso, eu gravei o vídeo. Aí todo mundo... Os dois tá chorando forçado pra ele fingir que ele pagou. Mas não liga pra isso, não, mano. Os caras nem entendem que minha mãe é tão da hora que ela nem me pede as coisas. E eu tenho que falar pra ela, tipo... Porque o que eu falei pra ela, ó... Já vou te dar um dinheiro no mês. E todas as contas da casa é minha. Beleza. Ela julgou as contas da casa é minha. Só que é a conta dela, ela que quer pagar. É, cara. Ela quer pagar o cartão dela, o carro. Pra você nos preocupar. O negocinho que ela parceu lá em 24. Ela não quer... Tipo, você não quer só eu... E tipo, o público não entende. Por causa que eu fiz um negócio com a minha mãe pra mostrar que... Tipo... O quanto é a internet é ruim, é suja, mano. É, do mesmo jeito que a internet te impulsiona, né? Te dá essa visibilidade. Pode até te destruir. Também pode te destruir. Então tem que ter esse cuidado. Tem mais isso. Tem mais um. Tem mais gente. É mais forte até que amanhã tem muita gente. Se você já apelar aí, o pau vai quebrar, mano. Tem mais gente, mano. Eu teria muitas coisas pra falar sobre o Daniel, né? Que me ensinou a ser pai. Ser pai não é fácil. A gente aprende na hora, né? Na marra ali. E eu... É... Aprendi a ser pai. Através do Daniel, né? E aprendo até hoje. É... Então assim, eu... Procurei ensinar muitas coisas pro Daniel. Mas eu acho que o Daniel me ensinou... Muitas coisas. Muitas coisas. Ele me ensinou como se superar. Como acreditar em si mesmo. Como ser essa pessoa especial que ele é. Toda pessoa que fala do Daniel, isso a Jo fala muito, né? Fala com um sorriso no rosto. E ele é essa pessoa. Todo mundo que fala sobre ele é com um sorriso no rosto. É isso que ele traz pras pessoas. Então, ele nos ensina muito diariamente sobre várias coisas. O comportamento dele, a maneira como ele é. E eu vou falar, assim, sobre admiração que eu sinto pelo meu filho. De todo o sucesso que ele está fazendo, lógico. Mas pelo ser humano que ele é. De ter dado a volta por cima. De ter buscado o que ele queria. Com a garra dele, com o talento dele, acreditando nele. Mesmo contra tudo, contra todos. Contra a opinião de muita gente, né? Então, ele buscou, ele provou que ele conseguia. Ele chegou lá. Ele está provando. E o Daniel, do Daniel, eu não duvido de nada. Ele, se ele falar que vai fazer uma coisa, pode acreditar que ele vai fazer. Então, é isso que ele passou para nós. Que ele provou para nós. Então, assim, o Daniel me faz acreditar que tudo é possível. Com o talento, com o esforço, com o trabalho. Que a gente sempre passou isso para ele. Que tem que trabalhar muito. E eu queria ver ele fazer sucesso em qualquer área da vida. Eu falava para ele. Que se ele fosse o que? O fosse ele escolher para ele se dedicar e fazer o melhor. E ele nos surpreendeu dessa forma positiva. Hoje, estando nessa condição que ele está. O que eu quero é que Deus abençoe muito a vida dele. Que ele aproveite ao máximo. Que ele continue sendo assim. Que ele dê valor. Não se esqueça de onde ele veio. E de onde ele está. E para onde ele vai chegar. Que eu tenho certeza que é muito mais ainda. Filho, te amo muito, muito, muito. Sou seu admirador. Não só do que você se tornou. Mas da sua pessoa. De toda essa superação. De tudo isso que está acontecendo na sua vida. Isso aí é louco. Isso aí é... Meu pai, é... Do que eu falei aqui sobre valores, sobre perseverança, sobre estudar e trabalhar. Quem passou foi ele. E a gente tem aquela parada na cabeça que tipo assim... A gente acha que a gente sabe das coisas, né? Quando a gente é filho, a gente acha que a gente sabe das coisas. E aí eles... O pai sempre fala, né? Quando você tiver um filho, você vai entender o que eu estou falando. Sempre assim. E aí eu pensava, mano, meu pai está viajando. Eu sei de tudo. Meu pai que está viajando. E tipo assim... Tem que ter aquele carrasco. Não dá para ter dois que passam a mão na cabeça. Dois que dá amor, doce e dá carinho. Tem que ter um que... Fala assim, é assim, é assim, assado. A rua é desse jeito. Ó, droga é errado. Humilhar os outros é errado. Pegar a mulher e falar que você comeu, que você fez tal coisa é errado. Isso que eu falo aqui de crescer em cima das costas é errado. Fazer os outros descartos é errado. O karma vem, é inevitável. A vida é uma da gigante. Você planta, você colhe. Jogo bondade, colhe bondade. Jogo maldade, colhe maldade. E ele sempre foi esse cara que passa a vista para nós. Ó, hoje você não vai me entender. Mas eu sou seu pai, eu vou ser o cara que vai sempre te falar a verdade. Eu nunca vou querer que você se foda sozinho. Vou querer sempre ser o bem. E se tiver que te falar a verdade, mandar você tomar no cu, bater em você de cinta, você vai aprender o que é a vida. Só que eu que vou te ensinar. Não vou deixar os outros da rua te corrigir, não. E foi isso. Tipo assim, eu... Quando eu era muito mais novo assim, eu era mais revoltado. Eu sempre tive gênio forte. Sempre fui porra louca. E tipo, ele era o único que eu baixava. É. Que nem eu fui expulso de três escolas, mano. O que você fazia, pô? Pra ser expulso? Bagunçava demais, mano. Imitava os professores. Imitava os professores. Nossa, imitava todo mundo, mano. Imitava todo mundo. Escalava as coisas. Me irritava, eu batia. Era... Aí chegava em casa e pra ele ser... Não, ele... Aí ele pegava de jeito. A gente pegava. Aí o bicho pegava. Da hora. Que bacana. É, tava imitando o professorzinho japonês. Pá, o professorzinho japonês, gordinho. Aí eu pegava, colocava um travesseiro aqui. Imi, mi, mi, mi. Aí ele pegava o vídeo. É, você acha isso aqui legal? Caso não, não precisa. Pá. Ele era esse, mano. Que é o pai, mano. O pai tem que ser isso aí. O pai não... Felizmente, quando a gente tem filho, que nem eu tô louco, pode ter um filho, mano. Ih? Tô louco, mano. Papo reto. Você já falou pra Mel? Meu sonho é ter um filho. É foda, né? Porque, tipo, assim, o corpo é dela. Ela tem 18 anos, né, mano? Ela é atriz. Então, tipo, eu nunca vou forçar nada. Só vou ter quando ela quiser que a gente tenha. A gente, tipo, pô, se ela quisesse... Vocês já conversaram sobre isso? Já, a gente sempre fala. Sempre fala. Tipo, ah, meu sonho, mano. Que legal. Porra. Ela fala em ter também? Eu tenho um filho, mano. Fala, mas ela é muito nova, né? E como o corpo é dela, tipo... Ela tem um planejamento ali de carreira e tal. Ela que manda. Legal, meu. Legal. Ela que manda se ensinar. Poxa, que podcast, viu, mano? Porra. Assim, na verdade, era tudo que eu... Tudo que eu esperava e o que eu espero, né, Chico? Nós esperamos, na verdade, né? Foi muito massa. Do podcast, que é mostrar o lado mais pessoal do artista, da galera que vem aqui como convidado. Você tem a... Não sei se vocês falam sobre isso, mas você tem, ou vocês, fiquem à vontade, tem a oportunidade de falar pra ele, e, de repente, que vocês não falam no dia a dia por causa da correria de trabalho, muita gente em volta. Eu tô vendo que vocês são, mano... Fechamentos. São fechamentos, assim. Isso é bonito de ver. O cara é minha força. Esse é o momento. Ele é um dos pilar que sustenta todos nós, né? Não que eu digo financeiramente, né? Mas como inspiração, tá ligado? Tipo, ele mostrou pra gente que ele chega e que se ele chegar, ele vai buscar todo mundo. É aquele cara que, sabe? Ele foi na frente, tomou os tiros e falou, ó, trouxe as armas pra vocês agora. Bora. E ele sabe, a gente ama ele. Vai estar com ele sempre, no que ele for. Na saúde, na doença. A nossa amizade é mais que um casamento ainda. Tá ligado? E as palavras, ele já sabe o que eu falo pra ele todo dia, né? Como ele. Principalmente quando a gente tá lavando. Eu falo pra ele, ó, te amo, molecote. Obrigado por você estar fazendo comigo. Você mudou a vida de 40 pessoas, tá ligado? Que através de mim eu mudo da minha família. Ele muda da dele, do filho dele, da esposa. Meus amigos aqui. E é isso, pô. O principal de tudo que a gente sempre deixou claro é que nós é uma família, entendeu? Somos uma família. Que o princípio de tudo é voltar da família. Tudo que a gente faz é pra nossa família, é pra gente. A gente não tenta ter um hype ruim, sujo. E ele é o maior professor, né? Mostrou pra gente, pro Brasil inteiro, como faz, como tem que fazer, com quem você tem que fazer. Aquelas de verdade, ele estourou, ele tá enorme, mas ele nunca esqueceu os amigos dele. Da hora. A equipe dele é formada por nove pessoas que cresceram junto. Eu, ele, o neguinho, tudo, crescemos junto. Então, isso é extraordinário. O que a gente sempre fala pra ele, né? Isso é extraordinário, molecote. E o DJ? Fala aí, Nenhi. Você, DJ, você tem... Você tem uma história... Você é louco. Como é o nome do Nenhi? Fala no microfone, hein? O Nenhi, o Nenhi, o Nenhi Atacante. Aí você sabe pegar o Exódia. Fala no microfone, porque o... Aí você sabe pegar o Exódia. Não, mas é que é bonito a amizade de vocês, o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que esse podcast, independentemente de sucesso ou não, acho que ficou aqui mais uma lição, né, Chico? Na verdade, né? Em todos os sentidos, né? Felipe, o DJ, você tem uma história muito legal, né? Que ele contou aqui. Como eu posso falar que nem ontem, pra você ver, eu te perguntei na van ontem, lembra? O que você vai fazer amanhã? Tá ligado? E você falou, mano, eu vou almoçar com a minha menina e depois eu tenho uma resposta com o Denílson. Aí eu fechei a boca. Aí, gente, é engraçado que você falou que, tipo assim, mano, morei na sua casa, irmão. E, tipo assim, não porque eu não... Tipo assim, não tinha onde ficar. No momento que eu passei, tá ligado? A minha irmã tinha uma filha, mano. Quando eu perdi minha mãe e meu pai, ela, tipo, teve que morar com minha outra tia porque a gente não tinha o que fazer no momento, mano. Aí, em janeiro, mano, eu me lembro que a minha irmã falou, Felipe, minha filha precisa voltar pra casa, mano. E eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, eu vou dar meu quarto pra você e eu vou ir morar com ele, mano. E eu nem sabia se ele ia me falar sim ou não. Na verdade, eu já sabia que ia me falar sim. Então, eu já logo falei, eu vou morar com ele. E eu fui morar com ele, mano. E ele cedeu a cama dele pra me morar, tá ligado? Isso foi um ano, mano. E o que eu vou falar aqui agora, tá ligado, Daniel? É exclusivo, moleque. Você me deu uma casa pra mim morar, cuzão. E eu não postei nada ainda porque você vai lá comigo, viado. Você viu o que você me deu, tá ligado, cuzão? Você me deu uma casa pra mim morar, viado. No momento certo, cuzão. Com a minha mulher, com a minha filha que vai sair agora, tá ligado, Daniel? Tipo, eu não sei, de questão de criança, de filha, não sei o que falar que é novo pra mim. Só que eu indo lá com a minha mulher e a doutora me mostrar aquilo, eu não entendia nada. Só que quando ela colocou no meu ouvido, tá ligado? O coração da minha filha, mano. Eu não consigo, eu não consigo entender, irmão. Tipo, assim, cuzão. Se fosse há meses atrás, mano, eu não sabia o que ia fazer, irmão. E eu não tinha uma goma pra morar. E agora você me deu, irmão. Eu vou te mostrar o bagulho lá. Eu tenho um bagulhozinho da hora, irmão. Contratinho, moleque. Que eu tô pra entregar pra você maior tempo. Só que eu não consigo porque é o que vocês sabem. Muita gente, irmão, tá ligado? Muita coisa acontecendo, muita pessoa quer te ver, quer encostar em você. E a gente não consegue falar isso. Só que, tipo assim, isso pra mim, eu não sei, eu não contei pra ninguém, irmão. Ninguém sabe disso. Porque eu queria do momento da hora, que nem ontem, falei, irmão, preciso conversar com você. Eu vou te falar uma parada. Porra, não me engano. aqui, né? Ontem ele falou, aí, tipo assim, a gente sempre fica nessa, tipo assim, o que que tá acontecendo, mano? Tipo, o que que tá acontecendo, mano? O que que é isso, tá ligado? E aí ele falou, tipo, meu apelido na quebrada, o cara me chama de Zé Love, tá ligado? Zé Love, Zé Love. Aí ele, o cara me chama de Zé, ele falou, e aí, Zé? Mãe, vai lá no Denilson lá, vai lá no Denilson lá. Falei, vou, vou, que eu te parei feliz. Aí ele, ele olhou pra mim, e você ficou com vontade de chorar. Aí ele falou, aí, pô, nem te falar o que eu quero falar, mano, que eu não consigo, não consigo, não consigo falar o que eu quero falar. Não consigo, mano, então, tem que ser um bagulho reservado, que eu não consigo. Se eu quiser falar o que eu quero falar, mano, pá, de você tá indo no Denilson, pá, de bagulho de, que aconteceu com os pais dele, que a filha dele pagou, não vou nem conseguir fazer o show, que eu não vou nem conseguir fazer o show aí, mano. Então, vou sair fora, nem falar comigo, nem falar comigo, que eles ficam fugindo do choro, tá ligado? Eles ficam fugindo. Não tem a vergonha de se emocionar não, irmão. O cara, de feliz forte. Sim, sabe, Denilson, é muito, é muito, é muito difícil, tá ligado? Porque, mano, ele, não tem como eu falar assim, que ele foi 100% responsável por tudo, porque eu vou fazer 27 anos, e eu nunca tive mais de 4 mil reais na minha conta, e agora eu tenho por causa dele, mano. Você entende isso? Ele, tipo assim, eu não sou, ele sabe, eu não sou um cara que, eu não preciso ficar muito falando, ele sabe, mano. Você mostra no dia a dia. O que esse cara fez por mim, Denilson, é fora do comum, porque assim, quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu perdi minha mãe, numa semana, eu perdi meu pai numa semana, e minha mãe na outra. E minha mãe tava benzona. e já tinha 6 anos de separação com meu pai, e ela sentiu. Sentiu, e ela desabou. Entendeu? Aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Escolhi ir pra perto dele, mano. Fui pra perto dele. Ele tá ligado, fui pra perto dele. Falei, irmão, vou ficar aqui, porque se eu ficar lá, eu vou chapar, mano. Fazer coisa errada. Eu vou fazer merda, tá ligado? Então, pra mim, vai ser, eu vou ganhar muito mais, ficar perto de você, pra quando uma pessoa passar, que agora é o Viva, eu poder falar pra ele isso. Tipo assim, irmão, o primeiro, o seu primeiro, o meu primeiro pensamento foi isso. O que que eu vou fazer? Vou pra perto do moleque, mano. O moleque, tipo assim, o moleque, eu sei que ele vai ser fora da curva caparada. Então, é o que eu falo pro Viva, irmão, eu sei que é difícil, só que o que que você pode fazer? Vem pra perto. Vamos ficar perto, irmão. Que é o outro moleque, que era nós três. Isso, que é o terceiro. Que esse outro moleque tem uma família também, que não tem uma parada maneira também, e aí, tipo, ele morou comigo, e esse moleque também morou comigo. Tipo, teve eco que eles dois moraram junto comigo, com a minha mãe, e o meu irmão jogando bola. E eu, e eu só ficava, é foda, mano, porque, tipo, o bagulho e a fé é foda, mano. Eu fazia os caras acreditar na parada, assim, não tem, não tem nem motivo, irmão. Sem nem motivo. O bagulho vai acontecer, uma hora vai acontecer. Eu tô falando que vai acontecer, é porque vai acontecer, mano. Você só tem que ter fé. Eu já não tenho ninguém, ninguém acredita em mim, ninguém, todo mundo me zoa, todo mundo dá risada na minha cara. Se vocês não acreditar também, eu vou perder tudo. Mas da hora, eu vou ir na minha, mano. E os caras acreditou, então, tipo assim, foi isso que fez tudo, tudo mudar. a gente tem essa parada com as percas de familiar dos moleques da nossa equipe, que é tudo moleque novo, mano, que dentro de periferia, ele fica assim, dá a entender, eu não falo nem que dá a entender, você tá ligado que a gente sempre tem dia que a gente chora pra caralho trocando ideia na van, no ônibus, viajando. O que tá acontecendo comigo, mano, é uma parada que é sobrenatural, mano. Só que não é sobrenatural, vem de cima, mano. Tá ligado? É a mãe do moleque ali, é a mãe do pai dele, é a mãe do Viva, que ele tava falando agora, que faleceu de câncer no ano passado, é o meu padrasto, que quando eu tava pra estourar, ele faleceu. Então, tipo assim, as pessoas olham, tipo assim, ah, mas o Daniel, ah, mas será que merece? Ah, mas será que é tudo isso? Ah, mas será que... Só que quando conhece, já entende que é uma parada que já não é do ego do Daniel. Que o bagulho aconteceu já querendo matar a responsa de uma pá de gente nas minhas costas. Que eu quis fazer acontecer pra pegar os mano pros mano não vacilar, não roubar, não matar, não traficar, não fazer coisa errada. E quando eu vi que os caras estavam no afoito de eles terem que ir pra vida errada porque não tinha outra escolha, eu falei, vai morar na minha casa. Minha mãe é professora de escola porque não vai sustentar vocês, não vai dar um jeito, mas vocês não vão fazer coisa errada. Da hora. Então, tipo assim, o MC Daniel, o Daniel Projeto, não é o Daniel. É uma parada que aconteceu em cima de uma dificuldade, de coisas, infelizmente, que são acidentes, que todo mundo acreditou, todo mundo jogou energia muito louca e vem uma parada do céu que pega e põe a mão. Mas não põe a mão porque, tipo assim, ó, você é o que merece. Não, porque o Daniel faz tudo correto, mano. Corre pelo certo. Nós é família, é um pelo outro, mano. É um pelo outro, é todo mundo se ajudando, se apoiando, apoiando os outros, tendo respeito com vocês que é mais velho que a gente, que a gente já admira, a gente fala mesmo, que a gente acompanha vocês há muito tempo, de band, de Fox, da porra toda. A gente acompanha tudo, vê como vocês se falam, como vocês estivessem, nós temos o sonho de estar perto de vocês, nós fala. Se nós perdermos a nossa essência, Deus dá, Deus tira. Ele vai pôr nós do jeito que nós é. Sendo humilde, falando pros outros que os outros é foda mesmo. Vocês é foda, não, não é, não. O outro é. Você tem outra famosão pra cara, não. Deus é famoso, só conhecido, pai. Não, já era. Então, tipo assim, o que gira em torno do MC Daniel não é nem o MC Daniel, no caso. Entendeu? É muito maior. É muito maior, muito maior, entendeu? É meus amigos, é minha família, é querer deixar um legado de salvação, de motivar as pessoas, entendeu? Porque hoje em dia é foda, as pessoas tendem a endeusar falsos ídolos, mano. É. Que é um montão de mano que é cuzão pra caralho, que não tá nem aí pra ninguém, que não quer ajudar, não quer passar uma mensagem, não quer dar uma atenção de mudar. Eu não sei se as pessoas conheciam toda a tua história, do jeito que você contou hoje aqui. Eu acho que... Não. Não. Meu Deus. Muita gente vai se surpreender e conhecer. Foi não, foi um privilégio nosso aqui do podcast, sabia? Mas você entende que você é tão doido? Tipo assim, dá vergonha de falar e os outros já criticar a nós. Entendeu? Não liga pra isso não. Você entendeu como isso é doido? Tipo assim, nós já ficamos com vergonha de entrar e contar. Tipo assim, eu nem contei um montão de história nossa que tipo assim, vocês iam falar, mano, vocês é louco da cabeça. E tipo assim, outras pessoas escutavam e falavam, mano, não acredito que o cara passou o que eu passei pior. Só que tipo assim, ela não quer vir aqui pra você achar que ela ia estar vitimizando pra ganhar uma parada em cima. Não, ninguém tem que ter tipo pena dó de nós não. Nós foi no nosso corre. Entendeu? Nós foram a nossa bala, rapaz. Deu pra ver que vocês foram muito verdadeiros. Foi um privilégio, de verdade, foi um privilégio pra gente. Primeiro eu agradecer porque, cara, você deve receber de convite pra entrevista, pra enfim, tem alguns caminhos que eu já passei, tá ligado? Hoje eu tenho 45 anos, então tem alguns caminhos que eu já passei, eu também vim da periferia, eu também, enfim. Todas as linguagens eu conheço, todos os ambientes eu conheço e graças a Deus eu tô aí, sobrevivendo, tá ligado? Em dois mundos, eu falo isso pra todo mundo, o Chico já me conhece há muito tempo. O mundo celebridade, que é que vocês estão vivendo muito agora e esse mundo que você contou, que é o real, irmão. Que é a hora que o holofote desligar, irmão, tá ligado? Então eu já conheço isso, eu já tive muito holofote em cima e já não tive holofote em cima e foi na hora que eu mais amadureci, foi justamente na hora que não tinha um holofote. Não tô nem dando conselho, mas a vida vai ser dessa forma. Mas não perde a essência, não perde a humildade, não perde a alegria, porque eu fui muito questionado pelo meu jeito de ser. Alegre, me divertia com todo mundo um dia as pessoas me questionavam. Tá ligado? Então não perde esse jeito de ser, não. Não tenha vergonha de se emocionar, não tenha vergonha de se emocionar, não tenha vergonha de se emocionar e aproveite. Porque tudo nessa vida é passageiro. Mas esses valores que o seu irmão falou, seu pai, sua mãe, seus amigos, é nessa hora que eles vão estar, a hora que o holofote dá uma apagada, porque vai chegar uma hora que o holofote vai dar uma... Tá ligado? Obrigado, mano. Em nome do podcast Denilson Show, em nome do Chico Garcia, de todo o meu time, por você ter dado essa resenha pra gente, essa entrevista pra gente. Beleza? Você acha que pra você é mérito, você tem que ir pra nós? Eu vou chegar lá na quebrada roncando. Mas de verdade, mano. Não, isso é bom porque é difícil, mano. Tipo assim, tudo as pessoas vêem coisa ruim, mano. Tá ligado? Ah, o Denilson, o Daniel faz graça, forçado. Ah, quer aparecer. Pô, nós é assim desde nós nasceu, mano. Eu faço piada desde que eu nasci, mano. Eu era criança, eu já fazia cara de vesgo, já ficava doidão. Nas escolas sempre foi assim, mas tipo assim, as pessoas acham que tudo é pra montar uma imagem de algo, mano. Tipo assim, isso é tudo é muito louco, mano. Aí volta aquilo que a gente falou sobre a internet, né? A internet tem um lado bom, mas tem um lado muito negativo. Consome muita gente também. Consome muito. Vocês precisam ter muito claro isso. Muito claro isso. A internet, ela é muito boa, mas a internet também, ela pode ser muito cruel. Consome muito, muito, muito. Tá ligado? Tem que saber filtrar e usar o que ela tem de melhor. É isso. Mas na moral... E não perde essa energia. Na moral... Que podcast, eita nois. É, né? Valeu, rapaziada. Mano, quebramos, arrebentamos. Obrigado, obrigado, sucesso. Mano, eu vou num show, tá? Se tiver um show, você já curtiu pra caralho. Eu vou num show, é... Você já curtiu pra caralho. Cara, é... SportsBets.io, Vibra, Experiência, 348, Correntes 348, nossos parceiros aqui no nosso podcast de Nilson Show com Chico Garcia. Cara, demais. Obrigado, tenho certeza que você vai gostar muito e é nóis, né, Chiquito? Não preciso falar mais nada, só agradecer e agradecer a companhia de você que tá aí do outro lado. a gente volta no próximo episódio. Valeu, Deno. Se inscreva no canal. É nóis, tamo junto, minha família. Moleque, é... Nyeeeeh! Deus abençoe, tamo junto, família. Acredita no sonho de vocês, tá bom? É nóis. Se o Chico Garcia e o Denílson meter mal em mim, eu vou expor os caras na rede social. Mano, cê é louco, tchau, aula, mano. Esportesbet.io Aqui dá mais green, vem pra iou. Tchau, 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 Obrigado.